Boa tarde para você que chega na MFTV, iniciando a emoção de um grande jogo, um clássico, clássico de Belarus, as duas equipes mais tradicionais e mais vencedoras do país, hoje se enfrentam na tela da MFTV, Bart Bonizov e Dinamo Minsky, dou o meu primeiro boa tarde rápido, porque já já a bola rola para Arthur Cartagena, que também já aproveita e escala as equipes para a galera da MFTV. Boa tarde, Léo. Vamos... Arthur? Continuamos então aguardando o Arthur recompor-se aí. Também as suas imagens, você vê na tela o bate Borizov que joga de amarelo, então eu escalarei o bate para você que se liga na MFTV, que vem com o Chichkan no gol, a zaga com o Boris Kovic, Volkov, Jakov e Filippovic. No meio, Yablonski, Dragun e Dmitri. Mais à frente, Milic, Skavich e Stacevic, o capitão e centroavante da equipe de Kirill, a Leshevisk. O Dinamo Minsky, que foi uma equipe que lá no início do futebol de Belarus foi a mais tradicional equipe, mas agora perdeu a hegemonia para o time do bate Borizov. Vem treinado por Leonid Kuchuk, com Chapko no gol, a zaga com Shevtsov, Miha e Dinga. No meio-campo com Alexey Rios, Kozlov, Olenkovich e Shukovsik. Mais à frente, Klimovic, Ivan Bakar e na frente, Shikavka. Essa equipe aí, o Dinamo Minsky, escalada na bela Arena Borizov. E sensacional o estádio aí de classe. Gustavo Paris e o jogo promete. O jogo promete, o jogo dos dois times mais populares e mais vencedores da história da Bielorússia. Um com sucesso longínquo lá atrás, principalmente na ex-União Soviética. Time, inclusive, que venceu o campeonato da União Soviética. Do outro lado, um time novo, praticamente feito nesse último século XXI, que é o time do bate Borizov e é extremamente vencedor na história recente da Bielorússia. Já é o maior vencedor da história do país e tenta aí conquistar mais um campeonato e recuperar a hegemonia que perdeu na temporada passada. Muito bem, boa tarde, Paris e boa tarde. O Arthur voltou, recompõe-se já? Ainda não. Ainda não com problemas técnicos, nosso comentarista, mas você vê aí a equipe do bate Borizov dando aquela conversada, o líder da competição. O bate que está em primeiro lugar com seus 30 pontos, seguindo aí do Shakhtar Soligorski e o Nemangrodino que venceu o Dinamo Brecht em Paris. E, rapaz, o Nemangrodino surpreendendo na competição. O Nemangrodino vem de, estou enganado se minhas contas ainda batem, cinco vitórias seguidas, numa ascensão absurda, 26 pontos, três pontinhos atrás do bate Borizov e os dois com a mesma quantidade de jogos, né? Os dois com 14 jogos ainda. O bate faz o 15º jogo dele hoje. Então, se o bate Borizov deixar de vencer hoje ou perder em casa, o Nemangrodino tem tudo que no seu jogo atrasado consiga encostar muito perto do bate Borizov no próximo jogo. E a bola rola, o espetáculo começa. Tenta descida primeiro a equipe do Dinamo Minsk, já fica travada ali no setor de meio campo, o combate. Dragun tem a bola, tenta fazer o passe em profundidade, o bate Borizov de amarelo, sempre uniforme tradicional na equipe. E o Dinamo Minsk, todo de branco, você acompanhando essa emoção só aqui, só aqui, na MFTV, a casa do futebol alternativo. Rodando a bola, a equipe do bate Borizov, por ali, o Jacob faz o recuo mais uma vez com o Volkov. Começo de jogo bem estudado por enquanto, 53 segundos, você segue se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like também, porque o jogo de hoje promete, e promete muito. Jacob novamente. Arthur, conseguiu já fazer a recomposição aí? Sim, senhor Léo, o meu Discord do nada resolveu que no meu computador não ia se conectar, não sei o que aconteceu, deu problema de conectar no CTR, reiniciei o Discord aqui, eu acho que você já consegue me ouvir, né Léo? Perfeitamente, sim, isso aí. Tenta descida o bate Borizov lá no setor esquerdo, tenta por ali o Skabish, faz o recuo, e volta a posse da bola para a equipe do bate Borizov. Segue acompanhando, hein? Deixe o seu like no nosso vídeo. Peço para o Matos aí tentar destravar um quadro a quadro por aqui na nossa imagem, na nossa geração. Ali no setor direito, a equipe do Dynamo Minsk vai tentando também a sua primeira descida. Minsk, uma das equipes mais tradicionais aí de Belarus, você vê o Leonid Kuchuk, o técnico da equipe, na sua tela. O bate ainda tem a bola ali no setor defensivo, e é ela que está rodando na sua tela, a tela da MFTV. Colabore com a MFTV através do Superchat e dedique aí ao seu comentário de sempre. Informação. Diga lá. Trazer informação para o pessoal aí que não acompanhou mais cedo. Hoje o Shakhtar empatou em 1x1 com o FC Minsk, e deixou o bate Borizov disparar, ter a chance de disparar na liderança com esse jogo que está acontecendo nesse momento. Então se o bate Borizov vencer o jogo de hoje, vai abrir praticamente 6 pontos da equipe, vai abrir 6 pontos do Shakhtar e encaminhar muito essa diferença na liderança. Muito bem, informação. Tem gente caída por aí. 2 minutos e 44. Está perfeito agora, Matos. Obrigado aí por ajudar a gente aqui na transmissão, a melhor transmissão que você acompanha na MFTV. Esse é Kirill Alechewitsky, o técnico do bate Borizov e atual campeão da Copa da Bielorússia, a Copa de Belarus. Você vê aí as imagens aéreas do trono e da MFTV lá na Arena Borizov. Sensacional. Que estádio maravilhoso, Arthur Catalina, nem lindaste. É verdade, um design bem bonito. É realmente um estádio de times que disputam as competições europeias e mostra a importância do bate Borizov. Tem até a malinha aí de remédio da Champions League. Então é um clube que realmente é bem maior do que o futebol rural que temos em certas partes da Bielorússia. Meu Deus, hein? Meu Deus. Dispare demais. Atrás do futebol, na foto também, na dobratura ali. Agora no setor direito, é lateral para o time visitante e para a equipe do Dynamics lá no setor esquerdo, com o Ringa. Só uma informação rapidinho, Léo, sobre o estádio do bate Borizov. Ele é um estádio categoria 4 da UEFA Champions League, então ele poderia receber, por exemplo, com esse novo formato, uma semifinal de Eurocopa. Sensacional. A informação, belo estádio, baita estrutura. A bola foi solta lá no comando de ataque. Já fica em tiro de meta para o goleiro Chapo. E, Léo... A equipe do Dynamo Minsk. Bom, o estádio, ele tem capacidade oficial de 13.126 pessoas. Ele fica em Borizov, na Rússia, na Bela Rússia, né? O recorde do estádio foi Belarus e Espanha, em 2015, que deu uma lotação só cinco lugares vagos. E foi aberto em 2014, pós-reforma. Todas as informações aí da casa do bate Borizov. O time de amarelo que conduz, nesse começo de jogo, aí as primeiras jogadas perigosas. Daqui a pouco também as interações com você do YouTube. Muita gente chegando por aqui. Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. Colabore com o MFTV através do superchat de destaque ao seu comentário. Rodando a bola no setor defensivo. A equipe do Minsk. Lá no setor esquerdo com o Dinga. O Dinga tenta fazer o lançamento lá na frente, buscando o Bacar. É ele que está por lá. Ela foi longa demais. Lateral. A primeira participação da galera aí. Gustavo Paris e muita gente chegando. Exatamente. Estamos com uma audiência muito boa no YouTube. 275 pessoas assistindo nesse momento. E os de sempre estão chegando aqui também. Como o deputado André Pistaman, que chamou a atenção da fila para entrar no estádio. O Cleiton Araújo dizendo que o bate Borizov vai ser campeão. Cleiton Oliveira perguntando onde vende as camisas do bate Borizov. Acho que é um pouco complicado, porque acho que nem ele sabe onde vende essas camisas. Nem o bate Borizov sabe como chegam essas camisas na cena do bate Borizov. E o pode o dinossauro, dizendo que o bate vai ganhar essa partida. Oi, Ila. Oi, Arthur. Eu acho que as camisas do bate talvez sejam até mais fácil de encontrar nesses China Imports, você sabia? Porque não é um time... Tem até uma certa relevância, assim, como time alternativo na Europa mais conhecido. Então, procura nesses sites que importam camisas e etc. Que o GG tem tamanho G. E o pessoal aqui dizendo sobre apostas também. O Guilherme falando que hoje é jogo para mais de 2.5. Vamos ver quem mais aqui também. O José Júlio dando a informação aqui de que não tem brasileiro no campo, mas tem o Danilo, que é filho de brasileiro. O pessoal dizendo que o bate vai para a Champions League de novo. É isso aí, tem muita gente chegando, a nossa audiência está muito crescendo. Vamos bater 300 pessoas instantaneamente. Eu queria dar um lembrete para o pessoal se inscrever no nosso canal. Eu sei que a maioria de que está assistindo aí talvez possam ser inscritos, mas se inscrevam no nosso canal e, principalmente, deixem o joinha. 300 pessoas assistindo e 45 joinhas é muito pouco, então vamos dar uma força no joinha aí. Compartilha no grupo da família, compartilha para a mãe, compartilha para o pai, compartilha por pena. Tudo bem e está tudo certo. E vem a equipe do Minsk, roubada de bola feita ali, enquanto o Bate Borisov trocava passes. Ainda ninguém chegou definitivamente dentro da área, ninguém chutou ao gol. Siga acompanhando, 6 minutos e 50 no relógio. O Dinamo Minsk tenta investir pela primeira vez lá pelo lado esquerdo do campo com o Bacar. Ele foi bem marcado, lateral para o Minsk. A galera toda aí não cumprindo o distanciamento social na Arena Borisov. Muita gente assistindo, você vê aí o som ambiente, hein? Quando sai gol é uma gritaria danada, tem vezes que nem a gente consegue narrar aqui. Mas a galera está aí no estádio do Bate Borisov. Desce o Minsk, Chica, bola lá, já fica com a defesa da equipe do Bate Borisov, que já recuou também com o goleiro Chichican, Arthur. Bom, você falou aí do distanciamento social na Bela Rússia. Se você quiser saber como que está a vida lá, assista a entrevista que a gente fez com o jogador Gabriel Ramos, que saiu ontem às 8 horas no nosso canal do MF TV. Já está disponível na íntegra aí no YouTube. Então assista que você vai ver as curiosidades da Bela Rússia nesse momento de pandemia mundial. Você que está pelo Facebook, um grande abraço, se inscreva no nosso canal do YouTube, hein? Migre aí, a gente vai deixar nos comentários o link, porque em breve não teremos mais o Facebook. E vem o Minsk dentro da área, batida, pega o goleiro. Perdeu a chance, perdeu a chance, a primeira investida no jogo. Arthur Cartalhão, Minsk vinha pela primeira vez. E o camiseta de número 7, Ivan Bacar, titular hoje, não cumpriu com o objetivo. Sim, ele estava praticamente livre aí, bateu muito mal, bateu fraco, meio centralizado assim, bem onde o goleiro estava, perdeu uma grande chance, poderia ter aberto o placar aí com menos de 10 minutos de jogo fora. 8 minutos e 20, de novo o goleiro X canta em ela, vai rodando a bola na equipe na casa, o Bate-Borizov querendo se manter na ponta. A hora que você puder, eu posso trazer as integrações do Facebook que a gente tem também. Só tomação de comandos. Estamos juntos então, daqui a pouco, a galera do Facebook chega e compartilha. Mande nos grupos aí do Facebook também, compartilhe nossa transmissão. Vem o Bate, lá pelo setor direito, o Dragun. Ele espera, vai pedindo passagem por ali, toca com o Milite, faz o rodovinho, toca de novo com o Dragun. E agora recuo feito com o Volkov. Equipe do Bate-Borizov, fortíssima na competição atual campeã da Copa Belarus. Você acompanhou esse campeonato aqui na tela da MFTV também, hein? Também aqui a gente trouxe esse título do Bate, o primeiro título aí dos times de Belarus na tela da MFTV. E a Blonsky roda a bola por ali também, vem pelo setor esquerdo agora o Bate com o Jacob. Mudanças nas luzes de equipes em relação à última partida, as equipes que hoje consideram um jogo importante, o maior clássico nacional. Lá na frente o Bate. Tem gol. Tem a primeira chegada e tem gol daqui a pouco também, primeiras interações do Facebook com o Paris. Antes das interações do Facebook, queria dar os parabéns para a nossa equipe aí, porque aconteceu um negócio muito legal. Na transmissão original da Bielorússia, tem 706 pessoas no YouTube, mais 120 pessoas no Maikujo. A nossa transmissão tem 360 pessoas no YouTube, mais quase 90 pessoas no Facebook. Então a gente tem mais da metade da transmissão original do campeonato. Então acho que ia ser uma coisa muito legal para a gente aí, um negócio muito legal, gratificando o nosso trabalho. Então vamos lá no Facebook, o André Vitor falando, vamos Bate, mete três gols aí. Diogo José falando, estou aqui no trabalho acompanhando vocês. Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. O Diogo José, boa tarde, quero gols, vamos Bate. E vem o Bate, vem o Bate na contra-carga pelo setor direito. Vai pintar cruzamento na área, vai pedindo por ali a bola, o cruzamento vem, que é que só por aí passa por todo mundo. O rebote ainda do Bate com o Stacevich, puxa para a perna direita, faz o toque mais à direita ainda. O chute vem, travado pela zaga. A bola ainda é do Bate Borisov, cruzamento. Não consegue o domínio, a zaga já corta. Um Bate e rebate ali na intermediária. Bate Borisov ia chegando e é difícil falar que o Bate vai bater, porque fica Bate, que bate e rebate. Segue daí, Paris. Só para dizer então, mandar um abraço para o Denis Alves da Zona Leste de São Paulo. E o Bate mostrando que quer vencer esse jogo, né? Está partindo para cima sem dó aí do Dinamo Misk. Chacov. Zagueirão está ali, está todo mundo para frente no meio do campo, hein? O Bate quer a vitória, o Bate está querendo o jogo. O toque de cabeça foi feito, buscando lá na frente o Elite, não conseguiu o domínio. Já fica com a defesa, de novo roubar a bola, o Bate lateral para o Borisov. Tem gol. A galera toda, toda ali compartilhando a nossa transmissão. Obrigado, obrigado. Tem até o bonecão do posto ali. Cruzamento feito dentro da área. É do Stacevich, ele não consegue o chute, não consegue completar. Tenta fazer o drible. Foi travado, já perde a bola e tem gol. Na FA Cup, o Manchester United abre o placar contra o North City, fora de casa com o atacante Odion e Galo. E agora a virada do North City, na Bate, está pagando 41. Alexei Rios toca a bola no meio do campo. O Minsk tenta a sua resposta com 11 minutos e 45. É um clássico gigante em Belarus, você acompanha na MFTV. Ali no meio, o Lenovic. Faz o passo um pouquinho mais atrás com liberdade. Muita movimentação dentro da área. Aqui na direita, Alexei Rios. Nossa, não dominou. Rapaz, a bola estava no pé. Filipe Rios já cobra e cobra rápido lateral. Jacob tenta agitar. Teve um pisão por ali. Arbitragem vai marcar o quê? Apenas lateral. Você vai vendo aí o apito amarelo. Sem clubismo, hein, seu juiz? O apito do juiz é amarelo. Na casa do Bate Bolivar, hoje tem. Fica o senhor na live aqui, Leonardo Lustoso. Você sabe quem é. É, diria já toda a galera do Harry Potter. Você sabe quem, né? Não precisa nem falar. Jacob. Mais no meio com Jablonski. Um bom passe aqui no setor esquerdo para Skavic. Lá na frente, pé de bola do Sasevich. Faz domínio. Ela foi adiantada demais. Lateral, lateral para o Dinamo Minsky. Colabore com a MFTV através do Superchat. E de destaque ao seu comentário. MFTV. A casa do futebol alternativo. Na tela aí o Leonid Kuchu. Você viu o técnico do Minsky com muito trabalho. O Minsky ainda muito instável na competição. E tem jogador caído aí, hein. Tem gente caída por ali. É o Chicago, o centroavante do Minsky. E aí o Kirill Alexevich. Esse cara é complicado, hein. Alexevich é esse mesmo. O técnico do Bate Bolivar. Já roda a bola de novo a equipe do Dinamo Minsky. No setor esquerdo de defesa. Filippovic está por ali na marcação, na cobertura. Faz o toque. Tukovic mais atrás. Tinga. Toca com o Mirra. Tivetsov pede bola para ele. Chute vem lá na frente buscando o comando de ataque. O Klimovic, nada aconteceu. A pós de bola agora é do Bate. De novo rouba ela, Mirra. Fica um jogo feio entre defesas. Quase um gol a gol. Sem chutes a gol. Queremos emoção, queremos gols. Queremos na MFTV. Daqui a pouco no intervalo triunfante tem giro de notícias. E tem jogador craque do Brasil, craque de time brasileiro, indo embora. Coração de Matheus Amores dilacerado nesse instante. Só queria dizer que por mais que seja lá na Bielorrússia e o time primeiro colocado contra um oitavo colocado, clássico é igual em qualquer lugar do mundo. A gente já teve lance feio, já teve lance violento, não teve bom futebol. Acho que prova mais do que nunca que futebol é o mesmo em qualquer lugar. Clássico é clássico, sempre. Kopitovich faz o passe, recebe de novo. Pede bola o Jacobi. É por aí que o Bate sempre sai jogando. Como diriam alguns antigos, clássico é clássico e vice-versa, né? E vice-versa. Todo sentido, como diria Alanguinha, totalmente excelente esse comentário dos nossos queridos jornaleiros de antigamente. Dragun, bom lançamento lá na direita, vem o Bate. A bola foi solta mais atrás, fica com o Kozlov por ali. Ele chuta de qualquer maneira a lateral para o Bate Borisov. 15 minutos de jogo, apenas um chute a gol e foi do Minsk. Lateral já cobrado lá no setor direito. E a Blonsk, cai por ali, reclama, recupera a bola o Minsk. Kozlov faz o lançamento lá na frente, entrega a bola de graça para o Bate. Jogaço na MRTV, o maior clássico de Belarus. Siga dando like, siga se inscrevendo no nosso canal e compartilhando nossa transmissão. Tem gol. Tem gol no campeonato italiano. Naitan Nandes abre o placar. Cagliari 1, Torino 0. De novo o Kobe. Boa bola ali na frente. O que você fez, Stacevich? Emocionou, né? Empolgou. Chutou para cima, perdeu a posse lateral para o Dinamo Minsk. Quero mandar um grande abraço para você que está aí através do nosso YouTube. Deixe sua inscrição, ative o sininho para acompanhar nossa transmissão. Alô, Tunka, o Gur, pode o Dinossauro, Carlos Roque, Samy Eugébre, Guilherme Batista, nosso comentarista e toda a galera que se emociona na MRTV. Bola na fogueira para o goleiro. Ele só está jogando. Samy Eugébre, ele colocou aqui agora que ele apostou mil euros no bate. Então é para o Tunka ir dormir, por favor, e parar de falar gol porque ele está nervoso. É o Miltinho da Deep Web. Chicava faz o passe mais atrás. Imagina o nível para ser da Deep Web, hein? Deve ser difícil. Goleirão, goleirão. O que faz aí, amigo meu? O juiz marca falta ou lateral? Lateral. Ô, Léo. Diga lá. Se o Miltinho apostar nessa odd de mais de 40 para a virada do Norwich, é óbvio que o Norwich vai virar, né? Informação, dois carros acabam de bater na frente da Feirinha da Miriam. Abraço, Feirinha da Miriam, hein? Sempre também com as informações melhores. Wellington de Lima da Silva, todo mundo aí. Comentando gol. Bando de canalha, bando de canalha. Desce o bate no setor direito. Uma galera de gringo aqui na transmissão. Queria mandar um abraço aí para o Alvis, que mandou bate, daí palminhas. Bate, palminhas. E o nosso amigo João Pedro Bolzã também, que chegou na nossa live. Lateral para o bate no setor esquerdo. Por ali, o Dragun faz o passe. Tudo cercado por ali, a marcação serrada. Ninguém consegue passar das defesas. Jacob faz o passe buscando mais na frente o Dragun. É um passe para cá, um passe para lá. E ninguém consegue pisar dentro da área. Jacob vai se aventurar por ali, toma um empurrão daqueles. E a lateral para a equipe do Dinamo Minsk. Excelente trabalho de vocês. Coloquei o bate para marcar primeiro. Leandro Souza, aquele abraço. Aquele abraço para todo mundo que acompanha MFTV, a casa do futebol alternativo. Também, Rafael Oliveira falou, transmissão excelente. Alice Silva, coloquei R$ 350,00 no 2.5 mais na partida. Muito boa sorte. O Elton falando ótima live, parabéns. E o Rodrigo Orui, lá torre, que tem a foto de um desenho falando que o Dinamo Minsk should get the first goal. Ele acha que o Dinamo Minsk tem que marcar primeiro. Kopitovic tem a bola. Faz o passe no meio buscando o Jablonski. Milik, lá na frente. Toca do lado de novo com o Dragun. O bate tem muita dificuldade de vencer essa defesa compactada da equipe do Dinamo Minsk. Jacob de novo. Daqui a pouco, nossos analistas de desempenho aqui da MFTV vão ver os mapas de calor do jogo e comentar com a gente como é que está esse início de jogo. Quase 20 minutos. Chegamos aos 19 agora. Kopitovic. Difícil para o bate hoje, Arthur Cartagena. Sem muitas condições aí de vencer. Tem que mudar alguma coisa. Tem. Talvez tem que ser um pouco mais incisivo. Os jogadores estão bem espaçados quando chegam nesse último terço, na última linha defensiva do Dinamo Minsk. Está todo mundo muito... Sei lá, o time está mal posicionado, parece. Está faltando um pouco mais de... Ser um pouco mais incisivo no ataque, né? Só ficar tocando, tocando, esperando o espaço. Tem falta uma criatividade que eu acho que os belo-ruches não têm tanto quanto os brasileiros. Mas eu acho que o time do Dinamo Minsk está um pouco mais lúcido dentro de campo. O time do bate, não sei se está nervoso pelo fato do vice-líder ter empatado no dia de ontem, mas é um time que está nervoso. A gente já viu aquele lance dos dois jogadores se batendo. O time do Dinamo Minsk veio para fazer o jogo dele. Está conseguindo amorcegar o jogo da maneira que gostaria e chegou na melhor chance da partida. Então o resto é o bate aí e ver o que vai conseguir equilibrar o jogo. Olha o Gargão, tem a bola, toca com o Milik. Bate de fora, parece ter vizinho. Não, ele só errou. Só teve o pé torto. E é tiro de meta para o goleiro. A galera está comentando aqui muito sobre a aposta. Gente, sabe onde você pode investir o seu dinheiro e investir bem? Colaborando com a MFTV através do Superchat e dando destaque ao seu comentário. Porque se você colabora com a gente, você mantém a MFTV de pé, transmitindo os melhores jogos do futebol alternativo. Roubou a bola, o bate. Vem pelo setor esquerdo, faz o back. Cruzamento para dentro da área. Fica nas mãos do Chapo de novo. E você nos ajuda aí a continuar com esse belo trabalho. Chega nas redes sociais. Arroba canal MFTV. Mais de 400 pessoas acompanhando ao vivo com a gente no YouTube. Que coisa boa. Se inscreva, subscribe, deixe o seu like e ative o sininho para continuar acompanhando. E amanhã tem o jogo que pode definir aí a sequência do campeonato da Armênia. O Armenião na MFTV amanhã, 10h30 da manhã. Tem Loury e Araraty Armênia. O líder está apertado pelo Chirac, que venceu hoje mais cedo. Edu Ventura comanda essa emoção amanhã de manhã na tela da MFTV. Vem o Minsk, lá na frente de Gavka. Ele tem o domínio. Pé na direita. Faz o passe mais atrás, buscando o Vakar. Na direita, pede a bola para o Kimovic. Alex Yus por ali. Faz o passe. Pisando dentro da área. Pela segunda vez, talvez, no jogo da equipe do Minsk. E consegue ganhar o lateral pelo setor direito. Tem que responder. A galera está odiando esse time retranqueiro. São os comentários da galera. É, mas um time retranqueiro que pode dar resultado. Alex Yus. Pode cobrar. Vamos, meu filho. Está todo mundo querendo o jogo. Ih, rapaz. Vai ter reversão, hein? Lança dentro da área. Uma casquinha. Sobra ainda a bola com a equipe do Minsk. E agora o contra-ataque é todo do bate. Pelo setor esquerdo. Vem para a correria. Por ali. E o Scalic. Rápido ele. Opa! Para tudo chama o João Kleber. Arthur Cartagena. Falta e quase pênalti. Sim, na primeira impressão. Na primeira vez que eu vi. Eu tive uma primeira impressão que talvez tivesse sido dentro da área. Mas não foi realmente. Foi até bastante fora. E bem bola para a área. Cartão amarelo aí para o camisa 5. Goropetsky. Sei lá. Como se fala esse nome. Mas... Vem bola para a área. Jogada perigosa, hein? É... Jogada perigosa. Cartão amarelo para o camiseta número 5. Mirra Goropetsky. Amarelado. Primeiro do jogo aí. A mitragem sem passar pano. Sem passar pano por ali. E a jogada perigosíssima para a equipe do Mati Bonizalvi. Dois na barreira. Deixa eu ver aí a galera dentro da área. Todo mundo por ali. Todo mundo pedindo o gol do Bate. Na bola. Stato Cevich. Peço para o Mati Mati dar uma olhadinha no som. E a gente parece que está naquele pique. Galera animadaça. Vem bola na área. Cruza. Médio para dentro da área. Tira. Afasta dali. Estava todo mundo na frente do goleiro. E quase, quase saiu o gol. O rebote é do Bate ainda. Afasta a zaga agora. Toda a liberdade lá no setor esquerdo. Para o time de branco. Para o Dinamo Brecht. Perdão. Dinamo Minsky. O Brecht hoje não. Mais cedo. E derrotado pelo Neymar Gródino. Roubou a bola com tranquilidade. Saudade do Savitsky. É o Savitsky que muda tudo. Muda o mundo. Muda o nosso coração. Gustavo Parisi é um apaixonado por Savitsky. Queria que ontem abrisse o pacote e viesse a camiseta do Brecht. Né, Parisi? Eu sei que você queria. Queria muito. Mas eu queria ressaltar também. Como joga bem esse ponto à esquerda do Bate Borisov. Os únicos momentos que o Bate Borisov teve algum controle ofensivo da partida. Foi pelo lado esquerdo. Como foi nesse contra-ataque agora. Como foi no início de partida. Então eu acho que é muito importante para o Bate Borisov explorar um pouquinho mais essa velocidade pelo lado esquerdo. E tentar deixar a bola um pouco mais com o Dinamo Minsky. Porque o time do Bate Borisov não consegue criar quando tem a bola. O time do Dinamo Minsky é melhor quando tem a bola. Mas quando perde deixa um espaço muito grande para o contra-ataque. Então eu acho que o contra-ataque pelo lado esquerdo até pelo lado direito também pode funcionar. E desce o Bate. E desce o Bate. Cruzamento feito. Passou por todo mundo. Não teve muito êxito por ali. A bola ainda é com Stasiewicz. Lá dentro da área. Pede bola do Dimitri. Roda a bola. O Bate Borisov. Busca ali no setor direito o Dragun. Pede a Blonsky. A bola é dele. Aqui também do lado esquerdo o Jacob. É para ele o passe. Jacob pode cruzar, pode tocar, pode segurar. Prefere o passe. Jacob de novo. Se infiltrando dentro da área. Ele é grosso, né? Ele não é jogador para isso. Volta para a tua, Jacob. Lateral para o Bate. Você vê aí dentro da área o Skavish. Camiseta 15. Ô Léo, não sei se você concorda. Talvez eu peça a tua opinião do Paris e do público. Quando o Dynamo Minsk tem a bola, eles sabem muito o que fazer no ataque. O Bate Borisov meio que só fica... Ih, olha o Iablonsky. Vai soltar a bomba. Bate aqui na defesa. Segue daí. Quase, quase. Não, só falando que o Bate Borisov, quando tem a bola no ataque, não sabe muito o que fazer. Só fica tocando, tentando alguma brecha. Como o Paris disse, quando está do lado esquerdo, que sai alguma coisinha a mais. Mas também é muito difícil. O Dynamo Minsk sabe o que fazer com a bola quando está no ataque e o Bate não. É que o Minsk sabe o que fazer com a bola porque fica com a bola há pouco tempo. O Bate Borisov tem o controle da bola quase 60% do tempo. Então o Dynamo Minsk, quando geralmente tem a bola, pega ou muito espaço ou em velocidade. Então é mais fácil para você criar. O time do Bate está tendo que tentar furar esse ferrolho aí de três zagueiros e dois meias marcadores muito fortes. Então eu acho que a chave do jogo é realmente deixar o Minsk tocar a bola. Deixar o Minsk sem espaço, exatamente como o Minsk está fazendo com o Bate. Que daí vão começar a surgir mais espaço para contra-ataque. Mas dessa maneira que está aí, o jogo está totalmente aberto e muito apresentável para o time do Dynamo Minsk roubar uma bola e fazer o gol. Galera que está conhecendo a MFTV pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. É sempre assim, uma narração diferente daquilo que você está acostumado. Deixe o seu like e ative o sininho. Obrigado mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas no YouTube. Que legal, obrigado pela sua participação. Deixe o comentário também. Vamos interagir e colabore através do Superchat. Porque dando o Superchat o seu comentário vira destaque na nossa transmissão. Falta já marcada, falta no setor defensivo para a equipe do Dynamo Minsk. Você vê aí o tenso técnico do Bate, o Kirill Alechevski. Um jogo muito tenso, um jogo que não só vale para a competição, mas é um jogo histórico. Mas o retrospecto é todo do Bate Borisov, né? Gustavo Parisi botando para mamar o Minsk no retrospecto recente. Exatamente, o que a gente costuma dizer aqui no Brasil, que o rival do Minsk é o empate. Porque o Bate já disparou no confronto direto. Nos últimos 20 jogos são 12 vitórias do Bate. Dentro da área quase, eu tive que interromper. Porque ia chegando o Minsk e segue daí, é escanteio para o Minsk. Prioridade ao jogo. O Minsk bate nos últimos 20 jogos. Tivemos 13 vitórias do Bate, 5 empates e apenas 3 vitórias do Minsk. É um retrospecto aí total do Bate Borisov. E nos últimos 5 jogos, mais de 2.5 gols em todos. Em todos, em todos. Será o remedito que hoje nós não vamos ter isso, Arthur? É, não sei. Tomara que não. E o Dinamo Minsk tomou gol nos últimos 10 confrontos contra o Bate Borisov. É isso aí. Não podemos ter 0 a 0 hoje. Cruzamento de escanteio já veio. Sobrou aqui no setor direito para o Alexey Rios. Faz o recuo. Com o Dinga. Tenta o passe, mal feito. E é bem isso que o Parisi falou. Dar a bola para o Minsk. É dar um, sei lá, uma equação de segundo grau para um bebê. Ele não vai saber o que fazer. Lembra muito o que os times brasileiros começaram a fazer para parar o sistema do Carini, né? Em 2017. Percebeu que o Corinthians não tinha criatividade quando tinha que rodar a bola. E nisso, deu um antíloto ao veneno, né? Jogou o feitiço contra o feiticeiro. É isso que o Bate Borisov tem que fazer. O feitiço virou contra o feiticeiro. Dá para ver na sua cara o desespero. Grande abraço do Venturi. Vou te interromper por copyright e por um superchat. 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 Superchat do Gabriel R. Um abraço para a gigantesca mãe do Thales Hernani. Ele voltou, Gabriel. Um grande abraço para a gigantesca mamãe de Thales Hernani. Fazer o quê, né? Um grande abraço para ela, porque tem que ser um grande abraço, né? Não tem como ser um abraço pequeno. Faça como o Gabriel e colabore com o MFTV através do superchat. Segura que vem o Bate pelo setor esquerdo com o Dragun. O Dragun toca mais atrás. Essa travada aqui acho que é só para nós, hein? Dá uma olhadinha aí. Nossa, que lindo. Para mim está rodando, Léo. Está rodando? Então é meu, é coisa minha aqui. Continua daí. Bom, só para lembrar que quem mandar três ou mais superchats no final do jogo poderá escolher uma música para o Léo cantar, desde que ela não seja pornográfica ou obscena, tá? Ou que eu não conheça, né? Vem para o setor direito o Bate. Um bom passe, infiltrando na área. Escanteio, escanteio para o Bate. Bonizove ia descendo, ia descendo sem medo pelo lado direito. Um lado pouco explorado até aqui. O Bate está investido muito ali com o Scarvich do lado esquerdo. Agora conseguiu lá com o Milite e o Dimitri numa tabelinha. E vem bola para a área. Vem escanteio. Toda a galera na expectativa. Você vê aí, não sei porque que essa jossa está travando para mim. Esse... Essa carroça. Vem escanteio. Você vê no gol aí o Chapko. Camiseta 12. Escanteio para o Bate. Borizove. Quase meia hora de jogo. Pera direita nela. Cruzamento. Quem é que sobe por aí? O toque de cabeça. Espalma! Chapko! Uma bola despretensiosa com a mão direita. Ele teve que tirar. Parise. Vem descendo o Bate. O trem do Bate. Eu ia falar um pouco antes do escanteio acontecer que a bola parada podia ser uma boa chance para tentar furar esse ferrolho do time do Dinamo Minsk. E foi isso que a gente... O que aconteceu? O goleiro do Dinamo Minsk vem de novo fazendo importantes defesas como foi na semana passada, né, Léo? Exatamente. Exatamente isso. Sempre muito importante a presença do Bate. E é mais escanteio para o Bate. Borizove. Pera direita nela. O cruzamento vem. Mal feito. Mal feito. E, Léo. O Zagueirão também foi macho. Aquela hora que ele tirou de cabeça reto sem saber onde estava. Podia ter feito gol contra. É exatamente isso aí. Tiro de meta para o Dinamo Minsk. O jogo está quente, mas está 0 a 0. A gente quer gol. Eu quero é gol. Eu quero é gol. Você comenta. Interações. Com a gente interagindo no tiro de meta. Fazer algumas interações aqui. Cleiton Oliveira. Está na hora do gol do Bate. O José Júlio. Nesse escanteio sai o primeiro. Daí ele colocou embaixo. Bah! Uma hora eu acerto. gols pelo mundo. Falou. Que escanteio infantil. Aí o Cleiton Oliveira disse. E esse pau aí? Eu não confesso que eu não entendi qual que foi a referência desse pau aí. O pessoal aqui elogiando a narração. O pessoal elogiando os comentários também. E é isso aí. Galera, nós estamos com 10 pessoas simultaneamente e falta 110 para a gente bater 2.500 inscritos. Você vai ajudar a gente agora, hein? Não tem hora melhor. Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho. Você ajuda a MFTV demais fazendo isso. Se inscreve aí. Vamos bater 2.500 ainda hoje nessa transmissão. Veja a Corby. Desce com o Bate Bonizob. Conduzindo o time de amarelo para você na sua tela. Stacebit tem ela. Capitão da equipe. Chamando para o baile. Tentando fazer uma jogada individual. Toca com o Filipe Ovic. Que já recua mais uma vez. O Bate não sabe o que fazer com a bola. As melhores oportunidades foram todas de bola aérea. Filipe Ovic de novo. Com o Stacebit. Dmitri está lá dentro da área. Uma bela virada de jogo agora com visão do capitão da equipe experiente. Volkov. Faz a virada mais uma vez. É, senhor. Kirill Alessio Vizc. Vai dar um coça no intervalo para esse time do Bate. Precisa. Diga lá. Infelizmente, o Kirill é técnico do Bate. Porque se ele fosse técnico do Dinomo Vizc. Eu ia fazer uma piada. Que ele e o Carilli são bem similares no nome e no estilo de jogo. É verdade, é verdade. E provavelmente tem Mano Menezes hoje no intervalo. Eu tenho a impressão de que hoje tem. Porque é um jogo clássico. Talvez hoje tem Mano Menezes no comentário do intervalo. Você vai ver. Você vai entender no intervalo o que vai acontecer. Permaneça na transmissão para ver Mano Menezes. E como é que é o nome do outro? Tem gol. Alberto Valentim. Alberto Valentim no intervalo também. Aqui na MFTV. Vem, Jacob. Faz o passo para o Sacevich. Todo mundo procura ele. É o homem que conduz as jogadas. Está falando aqui o Marlon Luz. Qualidade tem. Agora perde muitos gols. Tem razão. Tem razão você. Tem gol. Na Inglaterra, o Norwich City empata com o Todd Cantwell. Contra o Merced United. E a Bate da virada que estava 41. Agora caiu para 9. Então se você demorou, você vai perder uma baita grana. O Lanterna? Não, é fake-up, né? Mas é o Lanterna da Primeira Liga. Certo. Lateral para o time de Minsk. Daqui a pouco vamos fazer também um retrospecto histórico das equipes. O nosso Gustavo parece que é um historiador. Gosta de falar da antiga União Soviética. Daqui a pouco uma aula para a gente. De como esse Minsk já foi forte e hoje sente falta de seus tempos áureos do futebol de Belarus. Hoje a hegemonia do Bate. E vem no contra-ataque o Minsk lá na frente querendo gol. Shikavka, mas não alcançou. Já ficou com o goleirão Shishkan. Apertado por ali, Jakov. Todo mundo em cima dele. Era o Ivan Bacar que estava ali. Ele empurrou o zagueirão e não conseguiu roubar a bola. Segue a bola com o bate. O passe veio. Teve desvio lateral no setor esquerdo. Léo, uma coisa interessante é que no campo de defesa o Dinamo joga com linhas baixas, pouca pressão esperando o ataque. Mas quando está lá na frente e acaba perdendo a bola, faz uma marcação com pressão. Forçando o erro realmente do adversário. Eu achei um jogo bem misto aí do time do Leonid Kuchuk. Verdade. O Bate Borizov tenta uma ligação direta lá na frente. Deu certo. Toque de cabeça. Fica com o Chapko. Faltou um tiquinho ali para ele dominar a bola, Parise. Faltou um tiquinho. Não sei se foi de habilidade, se foi de tamanho, se foi de tempo de bola. Mas faltou um tiquinho ali. Igual o Arthur falou, o perde e pressiona da equipe do Dinamo Minsk é muito bom. E vai no contra-ataque aí. Contra-ataque pelos... Nossa. Falta um pouquinho de qualidade também, né? Não conseguiu nem dominar a bola. O Shevetsov. Não, em seguida tem esse lateral horroroso. Não sei como o juiz não deu reversão. O cara cobrou para baixo. É a mínima interferência, né? O técnico Leonid Kuchuk da equipe do Minsk é muito experiente. Bem cruzamento. Não deu em nada. Passa por todo mundo. Ele já foi técnico do Rukli Vivi, do Rostov, do Fenix Buxa, do Kuban, Kradz Nodar, do Lokomotiv Moscou. É um técnico renomado, o técnico do Minsk. Enquanto o novato do Bate-Borizov nem tem nada dele aqui nos aplicativos. 38 anos apenas. É o Karine, né? Realmente. É, basicamente isso. Fala foi soltando o setor defensivo da equipe do Dinamo Minsk. Mirra. Pé de bola lá na frente. O Ivan. É para ele. Ivan Bacar tentou o chute. Podia ter feito um domínio, mas acho que ia ser pior do que esse chute. Consegue passar um pouco da história do confronto o nosso querido Paris e também da competição de Belarus para a galera saber do que se trata? Bom, a competição de Belarus, ela sempre existiu mesmo em paralelo com o campeonato soviético, até para privilegiar os times pequenos da Bielorússia. Mas os maiores times sempre privilegiaram mais o campeonato da União Soviética, que era muito mais forte e muito mais competitivo. O time do Dinamo Minsk, como o nome já representa, ele representa muitos outros Dinamos do leste europeu, como foi o caso do Dinamo Dresden, o Dinamo de Kiev, o Dinamo de Moscou, vários outros Dinamo, que o Dinamo, o time Dinamo dos países do leste europeu, ex-União Soviética, são os times das polícias secretas. Então é um time que sempre foi ajudado pelo governo, sempre foi um time que tinha muito processo de espionagem dentro do Dinamo para espionar os outros jogadores dos outros times, e o time acabou perdendo um pouco mais de força com a dissolução da União Soviética. A CEI, que eles chamam que é a Comunidade dos Estados Independentes, não é tão forte quanto a União Soviética no sentido de repressão e tudo mais. Então o time acabou perdendo um pouco de força e muitos dizem que o dinheiro do Bat-Borisov é oriundo de máfia, milionários do petróleo, do gás natural, que são a nova burguesia russa depois do surgimento da Comunidade dos Estados Independentes e do fim da União Soviética. Então o Bat-Verso do Dinamo Minsk é literalmente o duelo do velho contra o novo. O Dinamo Minsk, que é da capital, enfrentando o Borizov, que é uma cidade do interior mais moderna, uma cidade que se modernizou muito mais depois do final, então é literalmente o confronto do velho contra o novo que a gente está vendo aí. Eu acho muito interessante, acho muito interessante ser polícia secreta e ter um bilhão de times que todo mundo sabe que é da polícia secreta. Vem chegando a equipe do Minsk, batida de fora e para fora, para um isolamento vertical, que coisa bizonha. Galera, passamos de 2.400 inscritos, queremos 2.500 ainda hoje. Deixe sua inscrição na MFTV e siga nossas redes sociais. Arroba canal MFTV, a casa do futebol alternativo. Galera, chamando o bate de tirice, falando de comer uma feijoada hoje. Está difícil, está difícil o Borizov entrar na área e pimba para dentro do gol. Não conseguiu ainda, mas é o que tenta Stasevich agora. Perde a bola, foi bem marcado, bem marcado por ali para o Klimovic, que ainda fez a falta. Informação. Informação. Hoje vai ter o primeiro Flamengo e Santos de CBLOL. Beleza. E daí? E daí, infeliz? E daí que é a modernidade chegando e o mundo moderno vai acabar com as boas tradições. Que lol. Guerra medieval não é esporte, tem gol onde? Tem gol no campeonato turco. O Trabzonspor abriu o placar contra o Ankarakugu. E o Trabzonspor agora assume a liderança interinamente do campeonato turco, desbancando o nosso queridíssimo Istambul Basak Sekir do Robinho. O gol foi do Alexander Sorlov. Sorlov, que é norueguês e é titular da seleção noruega com o Haaland sendo reserva dele. Roda a bola da equipe do Partido de Zof. Com o Djokov lá na frente, tentando buscar o Skabish e não deu em nada. Aposta, é isso? É, o Miltinho Prudente me mandou. Pode anunciar aí, acabei de apostar no bate, agora vai ser gol e vai ser de cabeça. Vamos ver se ele acerta. Tem como apostar em gol de cabeça? Não sei. Mas... Eu acho que tem. Dependendo da bete... É, se a Bet for interessada, sentar nas cabeças. Roda a bola da equipe do Milt Borizov na defesa. Difícil sair gol nesse primeiro tempo, pelo menos, hein? Você acredita que vai sair gol ainda na primeira etapa? Deixe aí nos comentários a sua impressão, a sua palpite, a sua aposta aí. Vai sair gol ou não vai? Sasevich. Toca com o Filipovic. Todo mundo é it. Lá na frente de novo com o Skabish. Ele tentou fazer um giro por ali. Arbitragem pega lateral, lateral para o Bati Borizov. Bola foi no gogó do Filipovic ali, deve ter doído. Afasta ali o perigo, afasta ali a defesa. Ainda a aposta de bola é do Bati Borizov. Filipovic. Dragun está por ali também, não consegue fazer o passe. O Dinamo Minsky chuta para frente e não quer saber da bola. Boriz Skopitovich por ali. Jogueirão que sempre fica ali como quase que um líbero, né? Já que o goleirão não aparece muito no nosso enquadramento de tela. Jakov. De novo com o Sasevich. A bola sempre passa por ele. Uma boa bola agora na frente. Pediram impedimento. Não deram nada. O cruzamento vem e afasta dali o Kozlov. Uma retranca muito eficiente até aqui do Dinamo Minsky, hein? Dinamo Minsky que nesse futebol aí mais pragmático, vamos assim dizer. Apesar que o pragmatismo também é da aposta de bola do Bati, né? Como que seria o nosso querido Mário Sérgio comentando esse jogo? É o futebol do Minsky é pífio, pragmático, resultadista. Jogam por uma bola e ainda não tapa na cara. Vai ter cartão, será? Conversando por ali, um tapinha no gogó do Milite, vê aí. Era pra caralho de ir. Não, acho que não. Foi só um tapinha no braço. Pegou nem no rosto. É, pra mim parecia que foi na nuca, no máximo. O cara cai com a mão na garganta. Mas eu queria ressaltar também que esse jogo é da retranca do time do Dinamo Minsky contra um time que não pressiona, né? O Bati Borizov fica só tocando a bola. Não se importa em pressionar. E aí a gente vê todo o gingado do goleiro pulando de um pé pro outro aí e passar continho nas mãos. Mas agora o Parise acabou de resumir. Cruzamento foi feito. Afasta a defesa do Minsky. O que o Parise acabou de resumir? Ele resumiu 270 dos 380 jogos do Campeonato Brasileiro. Fácil. Curto e grosso. Mas parece aquela mina difícil e você não chega nela. Aí fica complicado. Você não manda um zap e ela também é difícil. Não vai ter lá dentro. Tenha certeza disso. Tome a iniciativa, Bati Borizov. Não tem, vem comigo. Manda, Nudes. Tem um cara aqui que tá pedindo pra anunciar um gol do um time, mas eu não vou anunciar só porque ele fludou e... O que é ele? Wellington. Não, fala o nome. Não tem que dar propaganda, não. Noti Leuel, ao contrário. Noti Leuel. Volkov. Abertura feita na direita pra Copito 20. Está sem 20. Agora aparecendo um pouco pelo lado direito, pouco explorado pelo Bati Borizov. E é falta e vem mais bola na área. Pegue o spray, pegue o Rexona aí, Abitru. Marcou. Não entendo esse negocinho também, né? Puro luxo. Foi inventado por um brasileiro, né? Até cobrou patente da FIFA uns anos atrás. Eu comprei uma vez, inclusive. Eu comprei lá na praia uma vez, numa loja de 1,99. E eu fiquei marcando o gramado na minha casa quando eu jogava bola e queimou a grama. Vem bola na área, momento de expectativa para o Bati Borizov. Vai chuchu, vem lá por aí. Estão mandando abraço até para a tia Deide. Perna direita, cruzamento vem. Toque de cabeça, bola passa e vai por cima do gol. Tiro de meta pra chato. As interações. Vamos para as interações aqui no YouTube. O Notiluel aqui deu risada. O José Júlio Ferreira agora vai. Olha o gol do Bati aí. E não foi de novo. Todo mundo falando que o Bati tem que vencer. Filipe Figueiredo falando Bati do Quiriu. É o Barcelona de Guardiola. E para o pessoal do Facebook também. Queria mandar um abraço para o pessoal de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E para o pessoal do Maranhão também. Um abraço. E só fazer um comentário sobre essa história do Paris e que ele queimou a grama. Eu pegava as espumas de carnaval assim e colocava assim no quintal. E eu não entendia porque que saía a demarcação quando eu tinha uns 5 anos, 6 anos. Eu achava que ia ficar o campo para sempre lá com a espuma do carnaval. É um imensio essa criança, né? Talvez tenha sido a espuma do carnaval também que tenho utilizado. Agora você me deixou com uma pulga atrás da orelha. Talvez também seja presto barba aí para cortar a grama depois do jogo, né? Fica a reflexão. Bela anedota, inclusive. Kopitovic. Quantos minutos de acréscimo teremos? Um minuto. Que bom, né? Estou doido para me ajudar. Bola no setor direito. Alex e Rios. Vem o último cruzamento. Talvez. A bola foi batida. Pega o goleiro X-Khan. Assustou o menino, hein? Assustou o menino. Daqui a pouco eu vou fazer um X-Khan. Enquanto os meninos aí ficam no intervalo triunfante. O intervalo nosso é massa, hein? O nosso intervalo aqui é maravilhoso. Tem informação para caramba e tem craque de time brasileiro indo para o Catar. Vai de Catar. Vem pelo setor direito descendo. Bate Bonizovi. Cruzamento feito. Quem é que sobe? Na verdade ninguém sobe. Teve uma queda. Queda de energia. Cruzamento feito. Ai, meu Deus. Faz o gol. Miserável. Toque. Bate de novo. Espírito esse zagueiro, hein? Na hora exata, no momento exato. O bate não quer brincar de fazer gol. Hoje os meninos apostaram no 0x0. Não querem fazer gol, Parise. É, daí acontece igual naquela outra semana. Acho que não era você narrando o jogo. Mas foi exatamente assim. O 0x0. Xoxo no primeiro tempo. Segundo tempo desembestaram de fazer gols. Então, eu acho que a Bete é muito presente nessa liga. Quando a pita, fim de primeiro tempo para Bate Bonizovi e Dinamo Minsky. As equipes vão se recolher, se resguardar, tomar uma sova dos técnicos. Porque o jogo no primeiro tempo foi complicado. Você pode colaborar. Porque o Superchat da MFTV está liberado. Mostre o seu apoio e contribua para o crescimento da MFTV. através desta nova ferramenta. Além de ajudar a MFTV, o seu comentário receberá destaque em nossa transmissão. MFTV, a casa do futebol alternativo. Intervalo triunfante com Gustavo Parise e Arthur Cartagena. Eu volto já. Bom, vamos lá. Vamos começar aí com o nosso querido intervalo triunfante. Parise, o que você achou desse primeiro tempo? Qual que é a sua análise enquanto vemos aí os torcedores do Batembolsovi indo ao banheiro? Eu queria dizer que o banheiro do estádio do Batembolsovi deve ser muito bem estruturado. Dado a estrutura do estádio, eu gostaria muito de frequentá-lo algum dia. Mas o jogo, eu achei um jogo muito feio. O time do Dinamo Minsky está satisfeito com o empate. Da mesma maneira que o time do Batembolsovi não força muito para chegar no gol que pode dar vitória para o time. E o Batembolsovi é um time que precisa dessa vitória. E a gente está vendo um cara com a mão quebrada, numa pose bem aleatória, com a mão desmunhecada, com gesso. Mas eu queria dizer também que o time do Batembolsovi precisa ser um pouco mais agressivo. Não só ter a bola, mas tentar ser um pouco mais agressivo, principalmente no ataque pelas laterais do campo. Tentar fazer mais triangulações, tentar fazer mais um 2. Tentar, peraí que começou um belo russo a falar aqui. Tentar fazer mais um 2. Tentar conseguir mais situações de maioridade numérica que possam permitir a equipe chegar no gol. Porque o que produziu o time do Batembolsovi e também o time do Dinamo Minsky foi muito pouco. O time do Batembolsovi teve 60% de pós-bola, mas teve somente duas finalizações, sendo uma delas o gol. E foi a finalização gerada, principalmente no escanteio, que o Chapo conseguiu fazer aquela defesa espetacular. O time do Batembolsovi ainda sofreu muito mais finalizações no gol, mesmo com o time do Dinamo Minsky com menos a bola. O time do Dinamo Minsky conseguiu chutar três vezes no gol. Tudo bem que não foram com tanto perigo assim, mas está mostrando muito que se o time do Batembolsovi continuar nisso, é muito mais possível que acabe tomando o gol do que efetivamente fazendo. Então eu acho que partir para a pressão e tentar sufocar o time do Dinamo Minsky, principalmente na saída de bola. E principalmente pelos flancos, tentando ter um pouco mais de maioridade numérica nos confrontos de um contra um, tentar ter um dois contra um no lado do campo, aproveitando que o time do Dinamo Minsky joga com três zagueiros, talvez seja a chave para chegar. Bola aérea a gente já viu que funciona. Pode ser uma saída num possível desespero, mas eu não moldaria meu jogo para isso não. Essa foi aí a opinião de Gustavo Parise sobre esse primeiro tempo aí do clássico da Bielorrússia, Batembolsovi e Dinamo Minsky. Parise, vem aí com interação o pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook. Como que está aí? O pessoal está assistindo, está comentando? O Marlon Luz falando que não vê o Batembolsovi com essa bola toda, não. O pessoal ainda rindo do Mano Menezes, o pessoal rindo do Alberto Valentim também. O Wellington falando, se anunciar gol do Ludogoretes, dou superchat. Eu não vou anunciar porque agora você feriu o meu orgulho, meu amigo. O Miltinho falando, quero almoçar. Mentira, você pode doar sim. Gol do Ludogoretes. O Miltinho falando, quero almoçar. O Pedro Henrique falando, pergunta para o Arthur em quem ele apostou. Fernando Filho, over 0.5 e torcer para ganhar o carvão. Como assim você apostou um carvão na Bet, meu amigo? O Felipe Cordeiro, jogadores do bate até que fura gol. Não entendi, talvez ele tenha colocado palavras ao vento numa frase tentando fazer sentido. Eu acho que pode ser do negócio da pedra, tanto bate até que fura. Nossa, mas aí ficou horrível. Foi muito longe. Com todo respeito, Felipe Cordeiro, você deve ser um cara excepcional. Até pela sua foto em frente ao espelho, excelente. Mas desculpe, cara. Ficou horrível essa piada. O Alves, com U, falando, o jogador do bate tem que ir embora a pé sem tomar banho para largar a mão de ser ruim. Eu faço isso todo dia e sou ruim do mesmo jeito. Dica de aposta de Matoson Martins. Dica de aposta. Gol do bate nos primeiros minutos. E vamos ver quem mais. Miltinho falando que hoje tem live do pai do Lustosa, senhor Francimar Lustosa. E é isso. Bom, essas foram as interações. Antes do Paris vir aí, prepara o giro de notícias, Paris. Eu vou passar os resultados. Mas antes eu queria falar. Se você mandar três ou mais superchats, se você fizer um hat-trick de superchats, você pode escolher uma música para o Leonardo Lustosa cantar no final do jogo, desde que ela não seja obscena ou pornográfica. Então, se você mandar três superchats, você pode escolher uma música para o Leo cantar no final do jogo, desde que não seja pornográfica ou obscena. Vamos lá. Os resultados do final de semana, no sábado de hoje. A Premier League. A Aston Villa perdeu para o Overhampton em casa por 1x0 e se complica na luta contra o rebaixamento. Na La Liga. O Atlético Bilbao venceu o Mallorca por 3x1 em casa. O Celto de Vigo empatou em 2x2 com o Barcelona com um show de água aspas e uma polêmica envolvendo o Griezmann, que o pessoal falou que ele foi mal na barreira, num gol de falta que teve aí. Agora vão empatando. O Ossassuna vai ganhar de 1x0 no intervalo do Leganês e às 5 horas teremos Atlético de Madrid e Deportivo Alaves. Na última rodada da Bundesliga, o Union Berlin venceu o Fortuna Düsseldorf por 3x0 em casa. O RB Leipzig ganhou de 2x1 do Augsburg. O Bayer Leverkusen ganhou de 1x0 do Mainz. O Borussia Dortmund levou 4x0 em casa. Não teve show de Haaland hoje, porque o Hoffenheim... Cramarit. Cramarit deu um pôquer, ganhou nota 10. Que homem, botando o Haaland pra mamar. O Borussia Mönchengladbach ganhou do Hertha Berlin por 2x1 em casa. O Weintracht Frankfurt ganhou de 3x2 do Paderborn em casa. O Freiburg meteu 4x0 no Schalke 04 dentro de casa. O Weger Bremen, que tava lutando contra o rebaixamento, venceu o Colônia por 6x1. Tem uma história muito legal sobre isso aí. Você já conta, você já conta. E o Bayer de Munique venceu o Wolfsburg fora de casa por 4x0. O Bayer ficou a um gol de ser o melhor ataque da história da Bundesliga. O Bremen, mesmo com a goleada, vai pros playoffs. E o Portuna, Düsseldorf e o Paderborn foram rebaixados. Vale lembrar outra coisa. Mesmo sem jogar todos os 34 jogos, Robert de Gwendoves, que tem a média de um gol no jogo, tá? É um absurdo que esse homem jogou essa temporada. Pode contar a sua história, Gustavo Parise. Eu vou contar a história antes do giro de notícias, porque eu estou rindo muito de uma notícia que eu li aqui a respeito de uma ex-BBB. Mas vamos lá. O que rola é que as cidades de Colônia e as cidades de Düsseldorf são inimigas históricas. Então dizem as más línguas que o Colônia entregou hoje para o Werder Bremen vencer por 6x1 e derrubar o time do Fortuna Düsseldorf, já que o Werder Bremen agora vai disputar o playoff. E o que rola? As cidades de Colônia e a cidade de Düsseldorf ficam a uns 20, 25 km de distância. E Colônia sempre foi uma cidade muito importante historicamente devido a toda a participação que a Colônia tem com o Império Romano. A igreja de Colônia é muito grande. Então toda a cidade de Colônia foi baseada no catolicismo e ela é uma cidade muito antiga e muito importante. Para se ter uma ideia de quão importante ela é para os católicos, os restos mortais dos três reis magos estão dentro da cada igreja de Colônia. E já Düsseldorf não, é uma cidade muito mais moderna, muito mais industrial, muito mais da moda. E é uma cidade protestante também. As duas cidades são extremamente inimigas em tudo quanto é quesito, seja esporte, principalmente produção de cerveja. O povo de Düsseldorf dizem que é um pouco mais metido que o povo de Colônia, que o povo de Colônia é mais humilde. Então dizem muito que o Colônia entregou o jogo de hoje para derrubar o time de Düsseldorf para dar uma vingança contra a sua cidade eterna rival. Cheguei aqui e está tendo Podkaiser. Ah, não. Você viu só. E eu queria contar também uma notícia que eu li aqui do gírio de notícias. Pode ser? Quiser colocar a vinheta aí? Pode, pode, pode. Não, hoje está sem vinheta. Hoje está sem vinheta. Então vamos começar o gírio de notícias com uma notícia excelente que eu li aqui. Gisele, ex-BBB, diz que virou meme após erro ortográfico na web. Quem mamou? Esse foi o erro ortográfico dela. Queria compartilhar com eles. Que maravilha. Que maravilha. Ué. Casa Grande diz. Tive overdose de droga enquanto o baby do Brasil virava um monstro em mil ungeia de cocaína. Meu Deus. Meu Deus do céu. Aqui tem uma matéria também sobre um tema muito interessante. Melhor do que sexo. Saiba quem são os assexuais. Para quem comer um bolo doce, que é símbolo dessa comunidade, é muito melhor do que transar. O que você acha dessas notícias que eu li até agora? Vocês querem comentar alguma? Não. E a mais importante... Mais o Mano Menezes talvez queira. Ok. Então eu vou colocar mais um para o Mano Menezes comentar aqui. Mais importante de todas. Minha Califa faz plástica e afina o nariz. Vejam antes e depois. Agora vocês podem comentar as notícias. Jogadora de grupo. Adoro em grupo. Grupo forte. Grupo bom. Grupo bicampeão. Bricampeão com o Cruzeiro. Mandar um grande abraço também para o Henrique. Henrique que sofreu um acidente. Fique bem. Fique bem logo. E volte campo. E só um zílio de notícias que o Gustavo Parise deixou passar. Arthur Aguiar rebate Mayra Card. Para ir sim. Mas abusador? Nunca. Como é bom. Muitos famosos, gente. Exatamente. Temos uma propaganda agora do Dynamo TV. Diga lá. Só para informar. É que é o seguinte. Lá na Inglaterra. Manchester United e Norwich City vão para a prorrogação. aí na FA Cup, tá? E o que mais que tem? O Calu já tem pré-contrato em mãos e anima o Botafogo. O atacante do Costa Marfim. Do Costa Marfim, hein? Bom, o Botafogo está tirando o atacante. Do Dudu? Não, não falando. Não, ainda não. Deixamos para o Palmeirense comentar. Então, eu vou trazer aqui a informação. Olha, eu corro riscos. Mas Dudu não é mais atleta do Palmeiras. É a informação que eu tenho. Dudu vai para o Catar. A oferta pode chegar a 15 milhões de euros. É a informação dos bastidores alviverdes. Em um dia triste. Um sábado triste. Desde ontem, essa informação sendo veiculada. Mas, muitas coisas aconteceram nos últimos tempos, nos últimos dias. E o Dudu vai sair do Palmeiras, tanto para preservar a sua imagem, saindo do Palmeiras para que a família também seja preservada. Ele foi totalmente exposto nos últimos dias. Não sabemos se foi criminoso ou não. Isso vem à tona em breve. Mas a saída dele possivelmente esteja atrelada até uma condição dessa de querer sair dos holofotes brasileiros no momento. É verdade. Queria dizer aqui também que eu acabei de dar uma notícia engraçada. Fábio Porchat surge a Laborat em Suruba Online do Porto dos Fundos. Que que é isso? Meu Deus. Vou fazer uma análise agora para o segundo tempo. Vamos voltar, que daqui a pouco as equipes já estão em campo. Vou até superar a pauta do Dudu, porque retorno esportivo ele deu, não tem como negar. São três títulos nacionais pelo Palmeiras. Uma boa temporada para você, Dudu. Onde quer que você esteja mais, que seja tudo apurado daquilo que você eventualmente fez aqui no Brasil. Dudu, então, indo embora do alvo e verde imponente. O maior campeão do Brasil. E quem chorar nos comentários, que se lasque. Expectativa para a segunda etapa. Bate, Borisov, Dinamo Minsky, Arthur Catalião. O Bate já está em campo nessa bela Arena Borisov. Que lugar, cara? Eu tenho que visitar esse lugar um dia. Eu espero um pouco mais de criatividade e um time mais incisivo por parte do Bate Borisov. Mas o pessoal aí do Dinamo Minsky, eu acho que vai se manter na mesma aí. Porque está funcionando, né? Não está tomando perigo e está conseguindo chegar ao ataque algumas vezes, como propõe o treinador. Expectativa para o segundo tempo, galera, dos comentários. Põe aí no comentário o seu palpite para o placar do jogo, hein? Estou esperando, agora eu vou ler o de todo mundo, porque o jogo já vai começar. Já eu peço também impressão do Paris. E deixa aí o seu palpite. Na sua tela, o Skabish. Pronto para dar o pontapé inicial na segunda etapa. A arbitragem está por ali. Vem chegando o Dinamo Minsky inteiro no campo. Imagens de cima. Que coisa mais linda. Esse é o futebol da MFTV. Esse é do jeito que só a MFTV faz. E você comenta. Por ali o Skabish. Vai ser autorizado quando começa o espetáculo do futebol na segunda etapa. As emoções de Bart Borizov e de Dinamo Minsky. Siga comentando, interagindo. E o Superchat da MFTV está liberado, hein? Mostre o seu apoio e contribua para o crescimento da MFTV através dessa nova ferramenta. O Superchat. Além de ajudar a MFTV, o seu comentário receberá destaque em nossa transmissão. O jogo já começa mais uma vez daquele naipe. O Bart Borizov rodando a bola, rodando com o Volkov. Recuo feito para o Kobitovich. Uma equipe que gosta muito de trocar passes. Mas não está afim de fazer gol até então. A torcida do Bate vai se fazendo presente. Mas precisamos de você para compartilhar nossa transmissão. Vamos retomar a nossa audiência nesse segundo tempo. Chama os amigos. Chama a avó. Chama, enfim, a família. Dá aquela moral. Você do Facebook também. Compartilha a nossa transmissão nos grupos. Aí. Expectativa, Gustavo Parise? Uma expectativa é que o Bate consiga furar esse ferrolho justamente com jogadores mais incisivos. E uma maneira de jogar um pouco mais agressiva. Para o Dinamo Minsk, acredito que para manter o empate é suficiente. Mas se quiser algo mais na partida, vai ter que deixar um pouco da zona de conforto também e agredir um pouco mais. Pelo setor direito, Koptovic estava por ali. Não conseguiu ir para o ataque e recua. E agora pelo setor direito, lateral, lateral para o Bate Borisov. Galera está comentando aí. Direto do trabalho. Direto do carro. Só não olha a imagem. Mas escute a MFTV se você estiver dirigindo. Rodando a bola, Filipovic. Eu acho que dá para fazer as duas coisas. Dá? O Henrique pode. Nossa, cala a boca, Arthur. Não, estou falando. Discorda, uai. Não dá para fazer essas duas coisas. É, rapaz. Lateral para o Dinamo Minsk lá no setor direito. Dois minutos já passaram desse segundo tempo. Deixe seu like, hein. Estamos contando com o seu like. Já temos 2.410 inscritos. Queremos mais. Vamos a 2.500. Ajuda a nós. Subscribe. Se inscreva no nosso canal. E acompanhe as melhores transmissões da MFTV. Queria dizer que eu estava de mal com o nosso amigo Notileo. Mas ele está falando aqui na live. Se inscrever, bora ajudar os caras. Agora ele já é meu amigo de novo. Então agora você pode falar o nome dele. Agora eu posso falar Wellington e dizer que o Ludo Goretz está ganhando de 2 a 0. Anunciar os dois gols do Ludo Goretz aqui. Muito bem. E aí veio o bate com liberdade pelo setor esquerdo. Por ali o Skavich. Está sozinho. Faz o passe para o Stasevich. Lá dentro da área o Dimitri pede a bola. Aí é exigir demais do Skavich. Tocaram para ele. O Ludo Goretz. Não conseguiu dominar. Sempre no chutão tentando o Dinamo Minsk. Não tem sucesso até então nesse método. Mas agora tem uma boa contra-carga. Com a bola no pé. Não no chutão. Deu dificuldade, dificuldades para Ivan Baccaro. Ganhou uma falta ainda por ali. E o Dinamo Minsk tem um uniforme muito parecido com o do Dinamo Brecht, né? A Tuga Italiã. É até interessante os dois Dinamos com as mesmas cores, com os mesmos uniformes. Não. Quase todos os Dinamos são assim. Com exceção do Dinamo Zagreb. E tem o mesmo símbolo também. É. Então o mesmo D no símbolo. As mesmas cores. O Dinamo Zagreb eu confesso que eu não sei porque é diferente. Mas todos os outros parecem que seguiam padrão aí. O Dinamo Dresden também é diferente. É verdade. Então. Mas são os únicos dois. O resto é tudo igual. O Dinamo de Managua também é diferente. Lá no setor direito vem o Dinamo Minsk. Tentando aproximação nesse segundo tempo para um ataque. E falta em cima da defesa. Falta. Muito bem marcada por ali. Falta do nosso queridíssimo Alexei Rios. Temos no relógio quase, quase quatro minutos. Estou tomando um chá e assistindo o jogo com você. E você pode nos ajudar. Espero que vocês tenham ouvido. Abrir a minha cerveja aqui. Mas pode prosseguir. Antes você devia estar comendo um Danete. Um Danoninho. Alguma coisa assim. Porque você ia falando. Ia falando e. Era um chocolatinho trento. Conhece? Bom demais. Bom demais. Parece um charuto. Mas é muito bom. Lembra aquele outro lá. Esqueci o nome. Mas é um que vinha numa caixinha de papelão. Qual opinião de vocês sobre o bolinho Ana Maria? Quem? Bolinho Ana Maria é muito bom. Bom. Mas eu gosto do duplo chocolate. E vem descendo o bate lá no setor direito. Bem marcado por ali. A marcação toda chega inteira. Ainda faz a falta. É falta pro bate o Borisov. Falta em cima do Milik. Bem bala pra área. Você vê ali. O queridíssimo Gandulinha. Um mini Gandula. Muito bom na MFTV. Sempre a criançada trabalhando de maneira escrava. Quem lembra do VAR da Nicarágua? O VAR? O Vinícius Álvares Ruiz. Que ficava atrás do gol. Eu não tinha lembrado disso. Vinícius Álvares Ruiz. Essa foi boa. E a galera tá na expectativa de um gol do bate. O Stasiewicz tá posicionado pra cobrança da falta. O momento é de expectativa. Vai choverar na área. E o cruzamento vem. Passa por todo mundo. O rebote ainda é do bate. Vai por cima do gol. O Chapco nem teve o trabalho de fazer a defesa. Tiro de meta. 5 minutos e 23 no relógio. Siga comentando, compartilhando, se inscrevendo. E colaborando com a MFTV através do Superchat. Você fazendo isso vai ter destaque ao seu comentário. Vai ter um abraço caloroso. Um beijinho na nuca de Gustavo Parise pra você. Exatamente. Espero que sua nuca seja... Que não seja peluda. Eu mando. E lembrar também que se você mandar 3 ou mais, o Léo vai cantar uma música no final do jogo. A música que você escolher desde que não seja pornográfica ou obscena. Exatamente. Eu vi ali uma curiosidade. O zagueiro começou a bater o tiro de meta. Talvez o Chapco tenha dificuldades nessa. Lembrou muito o meu time de Societe quando eu tinha 9 anos de idade. Pelo setor esquerdo bate o Borisov. Ainda tenta o passe bem errado. Lateral pro Borisov. Lá no setor esquerdo, o Filipovic se apronta ali pra cobrar. O jogo tá bem feio nesse início de segundo tempo. As equipes com muita dificuldade em chegar dentro do gol pro fundo da rede. Tamo ansioso, ansioso pelos gols nessa partida. Um jogo que prometia no pré-jogo, mas quando a MFTV decide transmitir, a zica vem e vem com força. Ajuda aí, Madson Martins. Manda uma energia positiva. Informação. Informação de Gustavo Parise. Uma repórter da CNN foi assaltada ao vivo nesse sábado, perto da hora do almoço. Em São Paulo. É isso aí, rapaz. Da pista em São Paulo. Eu vi o vídeo. Vem o bate pelo setor esquerdo. Dentro da área vai pedindo a bola. O toque. E a zaga corta. A zaga completa. Essa última decisão do bate toda hora vem errada, hein? Toda hora falta alguém pra pensar ali. Correria demais, pensamento de menos. Escaviche por ali no setor esquerdo. Lembra muito os jogadores brasileiros, né? Que quando correm não pensam e quando pensam não correm. Exatamente. Podemos citar vários aqui, mas não queremos criar polêmica. Longe de mim, querendo citar o Pedrinho, o Vinícius Júnior. Pra quê, né? O Pedrinho também não corre. Chega uma hora que ele morre de um saço. Precisa de miotânico Fontoura pra continuar, né? Sem o meu todinho, eu não consigo. Lateral lá no setor esquerdo. O bate ainda aperta. O bate ainda tenta. Galera, aplaude. Talvez um minuto importante pro bate Borizov. Sempre eles aplaudem nesse minuto. Eu não sei porquê. Se você souber, comenta aí. Minuto 52. Muitos aplausos. Talvez o número de mafiosos que conduzem a equipe financeiramente. Vem descendo o Dinamo Minsky. Empurrão por trás. Falta e vem cartão. Falta e vem cartão. Nossa! Que bravo o juiz, hein? Ele chegou. Hum, amarelo. Lembrou o Ricardo Marques Ribeiro aqui do Brasil, aquele mineiro pavão. Quem tá amarelado é o 22. O capitão da equipe está Serich. Amarelado. Ele e o Mirra, o zagueiro do Dinamo Minsky. Dois amarelados na partida. E todo mundo agora ansioso. Será que vai ter gol do Minsky? Será que é isso? Falta pro Minsky ali perto da intermediária. 53 minutos de bola rolando na MFTV. Rebeza a falta. Uma falta cretina. Está Serich que não foi solidário. Podia ter deixado ele conduzir a bola mais pra frente. Cruzamento vem. O toque de cabeça é do zagueiro Filipovic. A bola já fica mais uma vez pra disputa por ali. Já tá parado. O que marca, senhor juiz? O que é isso? Ninguém tá mostrando o lance. Aglomeração, hein? Estão pedindo mudança. E o bonecão do posto, você vê no fundo da imagem lá também se movimentando. Chamaram o Drauzio Varela. Arthur Cartagiano, não entendi o que aconteceu nesse lance. Também não entendi muito bem, mas o nosso querido Drauzio Varela aí chegou aí pra dar uma ajuda também. O Mandetta tá ali, os dois tentando salvar o jogador. Não vi o que aconteceu, não entendi. Acho que estão fazendo um teste rápido nele. Pode ser. Uma boa tese. Se positivar, pênalti. Porque teve contato, entendeu? Ah! Aqui não é brincadeira. Aqui a gente fala a verdade. Se der positivo, teste rápido, é pênalti. Porque daí teve o contato. Se der negativo, não teve o contato. É simulação amarelo por simulação. Pensa. Pensa nisso. E informação? Informe. Mário Gobi confirma a candidatura no Corinthians e lançará a chapa no aniversário da Libertadores. O aniversário da Libertadores, da Libertadores Tassi, da Libertadores, ou da Libertadores que o Corinthians ganhou? Que o Corinthians ganhou. 4 de julho. Então acho que tem que deixar o pessoal do UOL essa notícia? Eu acho que é. Pode ser do meu timão. Não vi o link que postou. Então pedi pro pessoal do Globo Esporte dar uma caprichada nas headlines e no lead das notícias. Vamos ver a repetição. A galera tá falando que foi um choque de cabeça. Todo mundo viu, tá? Ninguém aqui é cego. É que a gente brinca com a situação. Porque tá parado, a gente tem que trazer o entretenimento pra vocês, entendeu? E o choque de cabeça já tá tendo alteração. Vamos apurar aí quem tá saindo. Peço calma de vocês. Vocês que estão chegando hoje na MFTV, não sejam tão ansiosos. A gente é meio louco. Então, deixa o seu like, ativa o sininho e continua acompanhando o futebol da MFTV. Amanhã de manhã, jogo decisivo no Armenião, hein? Importante para o líder da competição. Que estará em campo diante do Loury, Aranat Armênia e Loury. 10 e meia com Edu Ventura e toda a equipe. Fala, Arthur. A informação é que ninguém sabia, barra não foi divulgada, que o futebol feminino voltou nos Estados Unidos hoje. E o primeiro gol foi da brasileira Debinha. Parabéns aí. E voltou com uma atleta que foi testada positiva. Ela tava relacionada pro jogo e ela testou positivo ontem. Então, causou uma repercussão não tão grande, mas causou uma repercussão, digamos, de tamanho modesto nos Estados Unidos. Olha o Minsk. O passe vem lá na direita, não alcançou. É tiro de meta para goleiro Xixi Khan. Você vê aí. Machucou mesmo, hein? Sangue na frente. Lembra muito o pessoal do Micaragom, né? É, sangue rolava lá. Entrou o camiseta de número 8. O Pavlovski no lugar do Klimovic. Camiseta de número 15. Vamos anotar aqui. Pavlovski. Camiseta 8. Entrando no lugar do Camiseta 15. O atacante da equipe do Dinamo Minsk. Chegou. Pode falar. Nosso amigo Fran Vieira chegou na live. Ah, entendi. Tem gol. Não, chegou. Que pena, né? Tava tão bom. Confesso que eu também achei que tinha falado que tem gol, mas eu gostaria de parabenizar o novo tio aí, Fran Vieira, tio da Manuzinha. É, Mimoso. Hum, Mimosinho. Vem pelo setor esquerdo o Bate Borisov tentando a descida. O Fran chamou o Arthur de Mimoso no MFTV News porque estava com camisa branca. Eu vi lá, hein, Arthur? O Fran Vieira falando que do Cartagena ele pegava, hein? Não tenho interesse. Mentiroso. Chegou um turco na live. Rabip Noyan chegou na live falando Nemutlu Turcundiene. Nem vou pedir superchat, né? Para um turco ele vai mandar o quê? Informação. Oi. Diga aí. O Hakimi vai para a Inter de Milão por 40 milhões de euros, segundo o jornalista Fabrício Romano. Desce o Minsk pelo setor esquerdo por ali. O camiseta 8, Pavlovski entrou agora. Bate! Espalmo! Goleiro! Xishkan! A primeira chegada do camiseta 8, Pavlovski. Um chutaço, um sarrafiore de fora da área. O goleiro estava bem posicionado. Manda para o escanteio Paris e a emoção. Será que é o Savitsky do Dino no Minsk? Pode ser. Ele já entrou bem no jogo passado. Ele é um cara mais agressivo. Mas ele é um cara que perde o fôlego muito rápido. A gente lembra do jogo passado que nos 90 minutos ele estava com a língua de fora já cansado. Mas é isso que tem que fazer o time do Dinamo Minsk. Principalmente agredir um pouco mais. Aproveitar que o Bate ataca com a vontade digna do Corinthians de 2016. Tentar agredir um pouco mais o time do Bate Borizov. Que se mostrou um time bem acomodado em campo. Capitão Olenko Novich na bola. O cruzamento vem. Escanteio. Ninguém sobe. Só a zaga. Afasta dali. Ainda está perto da área. O toque de cabeça vem. Vai ficar nas mãos. Nas mãos do Xishkan. Tem gente legal chegando aí na live em Paris. Tem um pessoal legal aqui. O nosso amigo Simas chegou na live. E o Bruno Araújo manda um alô para a torcida do Náutico. Ele criou uma conta com o nome Simas da mecânica. Turco. Simas Nitro. É. Simas. Caramba. Ai. Saudade dessa época que os caras tentavam inventar umas coisas para fazer piada com a gente. Eles faziam umas coisas que não faziam sentido. Quer dizer que o Fidelis quase caiu uma vez. O Léo caiu. Eu caí. Qual que era, Léo? 101. Ah, verdade. Mas eu nunca imaginava, mano. Nunca mesmo. Foi um negócio assim muito inocente. Mas fazer o quê? Ele tirou print, gravou, pôs no Insta. O meninão ficou todo feliz. O Paris também quase caiu. É verdade. Semana passada eu caí em alguma coisa que eu não lembro o que era. Era do comentarista Tim. Ah, é verdade. O Hubey. Amarelo. Dá para fazer um Tim tupi. Amarelo? Amarelinho pintou ali para o jogador do time do Dinamo Minsk e fechou o pau ali no meio do campo. Vou confirmar quem foi o jogador que tomou o amarelo. Foi o Goropev Tsek, da equipe do Dinamo Minsk, que tomou o amarelo por retardar a volta ao jogo. No banco, né? Também. Agora saiu o amarelo para o banco de reservas. Mas o Goropev Tsek também tomou o amarelo ali porque retardou o jogo. Qual o nome desse indivíduo? Qual o número? 16. Do? Do Dinamo Minsk. Com todo o respeito ao Paris, mas eu vou invadir a função dele de responsável pelas interações. Mas o meu tio comentou, sai gol. Vou fazer a dança da chuva para sair gol. Daí o João Paulo Gomes depois falou, esse bate, Borissov, dê certo que quando chega na Champions do Tomataka. E eu quero mandar um abraço para o pessoal aí, a torcida do Botafogo da Paraíba, pessoal de Fortaleza, pessoal de Quixadá no Ceará, GQ na Bahia, quem mais? Tinha uma outra cidade na Bahia, mas o comentário foi lá para baixo. Calma aí que teve mudança no bate, Borissov, saiu 19, Dmitri, entra o 18, o Ilunson. Quase o Ilunson, mas é o Ilunson entrando aí no bate, Borissov, camisa 18. E o 19, que é o Dmitri, Bassi, Mentos e não sei o que lá, tomou o amarelo e saiu. Já foi sacado do campo pelo técnico Kirill, Alex Kevich. O abraço aí também para Manaus. Então a gente tem dois jogadores amarelados em campo, o Stacevic do bate está amarelado e o número 16 do Dinamo Minsk, o Miha Goropevsek, está amarelado também. Exatamente, os dois aí amarelados, então, para você a informação. Temos no relógio 16 minutos e 45 segundos de jogo. Muito mal hoje a equipe do bate, Borissov, líder do campeonato. Digamos que irreconhecível, né? Mas quem acompanha o bate sabe que é difícil o bate também engrenar. Olha a caneta, abriu o estojo dele. Toca no setor direito, vem descendo por aqui o Milite. Ele tem espaço, vai para um contra um, pedala... Meu Deus, enquanto um abre o estojo, o outro fecha, né? Oi, Milite, você não tem todo esse naipe. Que coisa rebedonha, ele foi dar uma pedalada, pisou nela, entregou a posse para o adversário. Que coisa feia. Dasisto, bate o Borissov. O Arthur que está bilíngue hoje, desde cedo ele está tentando falar outras línguas. E porque ele está assistindo Dark, ele acha que ele é o próprio alemão aqui. Daqui a pouco ele começa... Eu não sei falar alemão, eu só sei falar isso. Quem sabe falar alemão é o Paris. Exato. Daquele jeito também, né? O Lenkinovich tem a bola, faz o passe para o Kozlov. Um pouco mais com a bola, o Dinamo Minsky nessa segunda etapa. De novo a bola lá para o Kozlov. O carecão, cruzamento para a dentada, o toque de cabeça! Gol! Do Dinamo Minsky! Centro avante, Shikavka! Para o fundo, na rede, para dentro do gol, na MFTV! O cruzamento veio do setor direito, abraça mesmo, aglomera mesmo. O Camisanova empurrou de cabeça para dentro do gol. Muito bem no lance, bem posicionado. E que cruzamento do carecation, Kozlov! O cruzamento veio e de cabeça para o fundo da rede, para dentro do gol. Não deu, não deu. E abriu o lacre do Shikikan, Arthur Cartanian. Um para o Minsky, zero para o Batibonizov. É, eu ia dizendo, toque de bola não ganha jogo! É, há quem discorde e há quem concorde. Mas no jogo de hoje, o Batibonizov toca, toca, toca no cria. O Dinamo Minsky, seguindo bem sua estratégia, consegue esse gol. O Shikavka subiu aí em cima do zagueiro, sem fazer a falta. Cabeceou muito bem no canto, fez um belo gol. É, realmente o Batibonizov está perdido no que fazer em campo, enquanto o Dinamo Minsky segue e arrisca o que o seu treinador mandou e vai vencendo merecidamente até agora. E tem perdão. E fica nervoso o time do Batibonizov. Paris e o Camisa 26 Milite já ganham o amarelo. 1 a 0 para o Dinamo Minsky. Eu acho que o pessoal do Dinamo Minsky escutou exatamente o que eu e o Arthur falamos aqui durante o intervalo. Eles estão atacando mais pelos flancos, criando maioridade numérica. Um 2 contra 1, um mano a mano. Aproveitando o fato da formação permitir ter um ala mais avançado e um ponta para levantar essa bola na área e ser um pouco mais agressivo, que era só isso que estava faltando para o Dinamo Minsky. Dinamo Minsky faz tudo certo na partida, se defende bem, pressiona bem, consegue pressionar depois que perde a bola. Faltava um pouquinho mais de agressividade para chegar no gol. E foi isso que aconteceu. Foi mais agressivo, foi para o drible, foi para a maioridade numérica, aproveitou o espaço na lateral do campo e com um belo cruzamento. 1 a 0 o Dinamo Minsky e passeia Zebra da MFTV. Informação. Oi. Aqui na retaguarda, ainda com o Minsky, dê a informação. Acabei de receber em meu WhatsApp um vídeo do meu tio fazendo a dança da chuva para sair o gol e saiu o gol. É, mas ele perdeu a aposta, porque ele postou no gol do Bate Borisov primeiro. E deu errado o passe, vai sair o segundo. Olha o Koslavi! Gol do Dinamo Minsky! Mais feio, que briga de foice no escuro, a posse de bola do Bate Borisov. Sobrou nos pés do Koslavi, ele só empurrou. Ele só empurrou. Uma assistência e um gol na conta dele nesse jogo. O carecation do Dinamo Minsky amplia o placar e rompe mais ainda o lacre do Xichikam. Que saída de bola terrível! Terrível, Sr. Milite! Ele está nervoso desde o começo da segunda etapa. Roubou a bola o Ivan Bacar, ela sobrou lá na frente com o Xichikam e depois... E depois o Koslavi empurrou o Gustavo Paris e agora não tem volta, hein? Dois para o Minsky, zero para o Bate! Completamente atordoado. E o número 26, ele ficou num cisca-cisca. Ele tinha dois zagueiros para ele tocar a bola, preferiu perder a bola e assistir o cambiaço da Bielo-Rússia ali fazer o segundo gol. O time do Bate Borisov completamente perdido e o Dinamo Minsky aproveitando. Voltou bem mais agressivo para a segunda etapa. 21 minutos de jogo no segundo tempo, 2 a 0. Muito dificilmente vai virar esse quadro do time do Dinamo Minsky. E olha só, podemos ir para mais um jogo com mais de 2,5 gols no jogo, hein? Seria o sexto na sequência de seis jogos, né? 100% dos jogos com mais de 2,5. Será que teremos? Rapaz, a camisa pesada do Dinamo Minsky não pode ser descartada. Vocês estão falando em cambiaço aí? O time é gigante. O time é gigante. O Bate deu mole. Mais mudança e agora vai para cima o time do Kirill Alaskieb. Tira o Milik que estava nervoso, Arthur. Não, estava nervoso não. Estava se cagando no campo. Só fez cagada aí. Vai entrar o Mucan. Vamos ver se muda alguma coisa. O quê? Despalavreado, hein? Ah, desculpa. O Bate amarelou. Saiba disso. Trocadilho vem pronto, assim. Infelizmente estamos sem vinhetas hoje para botar a música da praça é nossa. Verdade, verdade. Hoje não pode. 2x0 o Dinamo Minsky. O segundo tempo agitado na tela do MFTV. E vem de novo lá pelo setor direito da equipe do Dinamo Minsky. Pisa na área, faz o drible. Toca um pouco mais atrás para Ivan Makar. Já rouba a bola por ali. O Filipovic. A bola é do Bate Borizov que está correndo contra o Prejuízo. Está correndo com o placar do Inércio. Falta nele mais amarelo. Mais amarelo e vai ser expulso? Já tinha? Não, né? Não. Ah, tá. Tem que escravear as comensão a bater aí agora. E perceba que ele parece que tem uma corcunda nas costas também. Ô, Léo, depois do segundo gol, o Tunka Ogur comentou. Belarus football is corrupted. Os caras comentaram. Yes, corrupto. O que é engraçado é que os caras falam que o futebol é corrupto só quando eles perdem. Não sei se vocês já perceberam isso. Não, eu já falei isso. Toda vez eu falo. Se tivesse 2 a 0 para o Bate Borizov, campeonato limpo. Que coisa linda. Segue o líder. Agora que está perdendo, campeonatinho manchado. Um absurdo. É bem assim. Lembra muito alguns tipos brasileiros. Quer dizer que o Ricardo e o Jonatas disse. As caras de apostas me roubaram a voluptuosa quantia de 2 reais. Se você tivesse investido no Superchat e colaborado com a MFTV, você tinha dado destaque ao seu comentário. E além disso, ajudado a MFTV a crescer. Então, dê destaque ao seu comentário. Mande um Superchat para a gente. E a gente manda aquele abraço aconchegante por trás. Por trás. Aglomerando mesmo. E as palmas da torcida. O cara sem camiseta, com cachecol. Que coisa mais feia. Sua mulher está do lado, cara. Que coisa vergonhosa. A torcida do Minsk mais velha, naturalmente. Porque o time é mais velho. Está todo ali no campo. Grupo de risco em peso na Arena Borisov hoje. Todos prontos para contrair Covid-19. Eu achei interessante um fato que eu acabei de descobrir. Que hoje, na Hungria, teremos um clássico entre Ferreira e Puskas Academy contra Romwe. Então, aí, o Puskas... Dois times. Um que leva o nome do Puskas. E o outro que leva a história do Puskas. Um confronto bem legal na Hungria. Ô Paris, tirando o clubismo do ar e a nossa brincadeira. O técnico Leonid Xuxkan do Dinamo Minsk é muito mais experiente que o Kirill. O que ele fez de diferente para esse resultado estar aqui? Não é um absurdo o resultado de hoje. Eu falo por mim. Eu penso que não é uma, como eu posso dizer, manipulação de resultado. Como muitos estão sugerindo. O jogo dava isso. Dava tudo para o Minsk. Eu vou dizer pelo que eu vi. Eu vi algumas coisas dele. Principalmente no futebol russo. Ele sempre foi um técnico defensivo. Mas hoje, ele viu que o time do Batborizov tem dificuldade para fazer. Para criar jogadas. Principalmente pelo chão. E principalmente pelo meio. Então, ele povoou muito bem o meio de campo. Colocando uma linha de três zagueiros e dois volantes muito marcadores. E, além disso, também ele colocou uma transição muito rápida. Deixando dois delas abertos e dois pontas. Assim, ele tem um bloco de cinco defendendo todo o tempo. E um bloco de cinco atacando todo o tempo. Então, quando o time do Dynamo Minsk perde a bola lá na frente, é muito mais fácil para fazer pressão. E quando o time do Dynamo Minsk não tem a bola na parte de trás, também é muito mais fácil para se fechar. É isso aí. do Minsk em cima do Batborizov. Tá certo? Nos detalhes do jogo aqui, eu estou dando uma olhada. Você quer que eu traga já, Léo? Por favor. Vamos lá. O Slavia Mozir com 18 pontos em décimo primeiro. O Belchina Bobruz, que tem seis pontos e é o último colocado em 14 jogos. Então, um monte de gente. Tem gente com 15, tem gente com 13 jogos. Então, está uma confusão a tabela. Porque teve jogo remarcado por jogador infectado. Então, é uma confusão o campeonato da Bela Rússia. Mas, oficialmente, é a 15ª rodada, né? A 15ª rodada da competição, que é o 15º jogo desses dois times. O único que pode ainda chegar mais perto é o Neymar Grodin, que tem 14 jogos e 26 pontos. Pode chegar a 29 pontos e beliscar aí o Batborizov próximo da liderança. Vim! O passo foi errado de novo. Dinamo Minsk, só que não tem ninguém para voar na área. Ele bate. Oh, 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 seu goleiro. Escanteio. Coisa horrível. Está nervoso também? Nossa, tem um escanteio de graça. Exatamente. Eu queria só ressaltar. O hábito do jogo é o Andrei Vazilevich. Eu nunca vi um hábito com média de um cartão vermelho por jogo. E ele tem. Ele tem um cartão vermelho por jogo no histórico, na média dele. Inacreditável. Talvez seja recente, mas um cartão vermelho por jogo vale a aposta. Vale sua aposta aí no cartão vermelho. Quem sabe? Escanteio para o Dinamo Minsk, que vence por 2 a 0. Os gols saíram todos na segunda etapa. Segunda etapa emocionante. Esse aí é o gol lá do bonecão do posto, lá no fundo da imagem. Está triste. Está perdendo o jogo. Perna direita nela. Vem o cruzamento. O toque de cabeça. Ninguém sabe por ali. Fica ainda com a defesa da equipe do Minsk. Lá no setor direito, uma disputa de bola. Queria trazer uma informação aqui. O Tonga, 1986, colocou aqui no nosso YouTube, falando que coloquem tudo na vitória do Dinamo Minsk. Agora é fácil falar. Ele falou que ganhou uma informação privilegiada da casa de aposta Williams Hill, que será apenas 2 a 0. E desce o bate-borizove. Vem chegando. Consegue fazer um giro por ali, dentro da área. O Scabish está por ali também. O juiz manda levantar. Eu peço para o Matisson Martins. Agora deu uma travada de novo quadro a quadro. Vamos ver se a gente consegue organizar aqui. O Kozlov está ali no setor de meio campo. Já faz o passe. E o passe vem para o Shikavka. Os dois já marcaram nessa partida. Faz o drible. Passa pela defesa. Shikavka faz o meio. Faz um bom passe por ali. Mas eles jogam muito sozinhos. O problema é esse. Aproxima, meu filho. Aproxima que dá certo. O que sai é o 3 a 0. Oi? Não, esse cambiasso não passou aqui na ponta esquerda. Fiquei nervoso. O cara é o técnico. O cara está fazendo técnico remoto. Exatamente. O Lenkanovich está por ali, trocando passes. Fala, Arthur. A informação é que Harry Maguire marca faltando dois minutos para o fim da prorrogação. E o Manchester United faz o segundo gol em cima do Norte City. Provavelmente vai se classificar para a semifinal da FA Cup. O Cruzeiro de novo fica nas mãos do goleiro Xichicão. Chute fraco, fraco do Ivan Bacar. O gol saiu. O primeiro gol foi aí aos 19 minutos. 19 minutos o Shikavka abriu o placar. E aos 21 minutos o Kozlov ampliou. Diferença de dois minutos para os gols do Dinamomins. Se inscreva no nosso canal, hein? Para acompanhar mais jogos como esse. Casa do futebol alternativo é a MFTV. O juizão podia acabar o jogo, hein? Mas já? Pois é. O jogo começou a ficar chato. É, vamos ver se tem mais emoção. Mais uma substituição no bate-borizove. Sai o camiseta 4, Filippovic. Para a entrada do camisa 9 do Bajic. Do bike. Ele mesmo vai para o ataque. O time da casa. Tem um cara que é colombiano. Nunca deve ter ganho do Brasil em qualquer jogo oficial. Só toma a peia na Libertadores. Time do cara lá de Barranquilha perdeu na Sul-Americana para o Atlético. Perdendo um pênalti na prorrogação. O cara vem querer botar moral falando 7x1 Alemanha. Colombiano. E ele perdeu em 2017 para o Flamengo também na semifinal. E no ano seguinte levou sova do Palmeiras na fase de grupos. Então vai se ferrar aí. Vitor Cantilha é do Corinthians, amigo. Colombiano é complicado. Não, a única coisa que prestou para eles zoarem a gente é que eles mandaram o Borja para o Brasil, né? A única coisa de boa que eles fizeram para eles, porque para nós foi um desastre. Esse pé de rato que vocês criaram aí, pega de volta que está aí no Barranquilha. Não, então. Pode ficar. E tem um giro de notícias aqui, Léo. Giro de notícias daqui a pouco, então, com o Arthur Cantalian trazendo informações, hein? É só uma notícia só. Só uma notícia só. Então não é um giro. Talvez seja uma meia volta. Não, pode ser um giro. Eu posso conseguir mais. Um zerinho, então. Vamos lá, aqui o... Se empuxa. Segundo estudo, falar palavrão ou se machucar aumenta a tolerância à dor. O Brasil faz parceria com o Reino Unido para produzir possível vacina contra o vírus aí, que todo mundo sabe, mas a gente não pode falar, senão vai ser desmonetizado. Quase saiu o gol agora do Bate Borisov no giro de notícias. Foi para escanteio. Escanteio para o time do Di Amarelo, para o time da Casa. O goleirão Chávio que está ali embaixo da trave. Devejo na repetição. Ia chegando o Bate, cruzamento veio e a defesa quase fez um gol contra na representação do senhor Dinga. Cruzamento vem. O goleirão espalma. Espalma mal. Sobra dentro da área. A defesa consegue cortar. Mentira. Ficou com o Moucan por ali. E agora ele ganha mais um escanteio, mais um tiro de canto para o Bate Borisov. Estamos chegando na reta final da partida. Faltando aí 11 minutos e meio para acabar o jogo. Você acha que tem empate ou está bom demais? Deixe nos comentários aí. Você que perdeu muito dinheiro com esse jogo. O cruzamento vem. O cara é Cation ali. Como é que é o nome dele, Parise? Cambiaço. Cambiaço. Grande cambiaço. Também conhecido em Belarus como Kozlov. Fez um gol e um gol oportunista. Galera, está aí junto com a gente nos comentários. Se inscrevam no nosso canal. Deixem o seu like. Deixem o joinha. Toque feito mais atrás para a Volkov. Volkov toca com o Jakov. Talvez sejam primos. Time do Bate fraco agora na defesa porque tirou o lateral esquerdo. Filipe Ovic colocou um atacante. Um atacante no jogo. Vai para cima. O cruzamento vem. A zaga corta. Corta de cabeça. Sobra no peito. Agasalha. Stacevic tenta o passe e bate no Volkov. E a posse é de novo do Dinamo Minsk. Vou dar uma chance para esse cara que falou que vai ser só 2x0 o resultado. Eu vou apostar em 2x0. Se não for 2x0, eu vou bloquear o Dalai. E desce a equipe do Dinamo Minsk no Centro de Neto. Se sair o gol, vai cair a casa para você, hein? No meio campo, rodando a bola com o Lenko no vídeo. Capitão da equipe, experiente. É hora de conduzir e cadenciar o jogo. Quem manja de cadenciar é o Miltinho, né, Arthur? Sim, o Miltinho é um grande especialista na cadência aí. Na cadência do samba. Kozlov chama para o comando de ataque. Vem ele sozinho no setor esquerdo aberto. Ivan Bacara, a bola vai para ele. Com a perna direita, ele tem opção de chute. Passa do lado dele. Por ali, meu Deus, o que é isso? Barbearia mais bônus. O que é isso, Jesus? E a nossa, Madson Martins. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu não sei o que houve. Meu Deus! No salve, hein, Madson. Ai, ai. Não foi para a transmissão, fica tranquilo. Vai dominando por ali o Moucan. E agora deu aquela quadrada de novo. Se puder dar uma reiniciada para nós, será bem positivo. Vem chegando o bate, cruzamento vem. Bate e fica nas mãos do goleiro. 80 minutos de jogo, marcava a falta ali o seu juiz. Não tem problema agora se você fechar e abrir de novo. Enquanto o Arthur interage, o Paris e também no YouTube. Boa, galera. O reflexo colombiano é chato para um escambau. Quer dizer também que o Tronga está batendo na tecla, que não vai sair mais gol. Pode de nossa hora falando que o Acre é melhor que a Colômbia. E o Diego Mamelli falando que o São Paulo é maior que a Colômbia. Tem mais libertadores que a equipe da Colômbia. O Alviz agora colocou um emoji de nariz e de um cartão de crédito. Não sei qual seria a apologia. Quer dizer, sei, mas não podemos falar para não desmonetizar o vídeo. Você não sabia, mas depois você soube. Aí você refletiu e falou, caramba. Colabore com a MFTV através do Superchat. O Superchat e de destaque ao seu comentário. Eu vou falar isso com uma voz diferente agora. Quer ver que louco? Colabore com a MFTV através do Superchat e de destaque ao seu comentário. Que coisa maravilhosa. Maravilhoso isso. Daqui a pouco eu vou fazer até com a voz do Dudu. Vem chegando a equipe do Bate lá pelo setor esquerdo. Sacevich. Bom passe. Vai sair o gol do Bate. Volkan com ela. Faz o passe errado mais atrás. A zaga corta e afasta. Eu acho que o Bate está doido para ferrar com a aposta do Paris. Exatamente. Estou começando a ficar preocupado. E eu vou culpar o Tonga em 1986. Tonga lá, Tonga. Coríntios. Informação. As Farx chupam a Colômbia. Olha isso, velho. Isto é Corinthians. Diga lá, Tino. Não, é o seguinte. Vocês lembram daquele estabelecimento que abriu na rua do Miltinho, quinta-feira? Sim. Foi fechado hoje à tarde. Por quê? Por que será? Imaginei. Bola na área. Cruzamento para o Bate Borisov no segundo pau. Afasta a defesa dali. Vai sobrar lá no setor esquerdo ainda com o Dragun. Mas ele não consegue domínio. Opta pelo arremesso lateral. Arremesso manual para os mais antigos. Dragun de novo. Faz o cruzamento dentro da área. Vem o Bate. A bola foi desviada. É tiro de meta. Diz aí. Não, eu só queria falar que é o seguinte. Não faz sentido nenhum a gente pegar ar com um colombiano usando. A gente tem cinco Copas do Mundo. A gente tem nove Copas Américas. Temos um empêndio. Ah, graças a Deus, né? A gente ganhou tudo. Por que a gente está dando moral para esses bostinhos de Colômbia, cara? Ratinho. Tem razão, Arthur Catalian. Sempre muito cirúrgico nas análises e nas denúncias. Breaking news aqui. Não sei se vocês viram, mas o Aaron Robin voltou para o Groningen da Holanda. Seu time da adolescência. Então ele saiu da aposentadoria e vai jogar pelo Groningen na próxima temporada. Vem para o Palmeiras. O Dudu vai sair. Podia vir. Mas o Dudu não é ponta direita. Vai chegar o Hulk. O Dudu joga nas duas. Pode só trocar de lado. 77 para ele vai entrar na partida. Mais uma mudança no Dinamo Wins. Que sai o autor do gol, Chikávica. Vai retrancar mais ainda o técnico Leonid Kuchuk. Que está adorando essa vitória. Dando uma aula de futebol para os amantes da posse da bola. Entra o Vergeichic. Ah, é Vergeichic. Ah, você gosta de Vergeichic, né, Parise? Para a Vieira que eu diga. Vergeichic é muito bom. E aí a repetição do gol que deu o primeiro passo para a vitória do Dinamo Minsky. Com a bola molcã por ali, ele cai, pede falta, a arbitragem dá. A galera está toda, toda nos comentários, loucamente aqui comentando. Estamos agora com... Gente, falta 50 inscritos para bater 2.500. Ajuda o pai. Ajuda o pai. Se inscreve aí no canal. Não dói. E é de graça. É de graça. Por favor, stop. Tonga, por favor. O cara está comentando toda hora. Chato, caramba. Já conheceu. E agora mais uma falta. Tudo isso para a bola ir na área do bate-borizove. Está silenciado por 300 segundos. Toma sua tonga. Falta para o bate-borizove. Veja na repetição do lance. Foi falta. É uma falta dura. Eles vão mostrar aí. Ué, vocês estão... Geração de imagem inspirou. O gerente ficou louco. Mostrou um lance aleatório. E agora falta mais um cartão amarelo. Bem ligou o Nicaragão, né? Eu estou falando que vai ter vermelho ainda nesse jogo. Amarelo para o 24. Chuporski. Também conhecido como... 24. Cruzamento vem. No segundo pau. Passa pelo goleiro. Passa por todo mundo. Consegue pegar ou não? É tiro de meta para o Dinamo. O resultado de hoje é 24, Léo? Do jogo do bicho? Isso. Não. Não. Hoje é... Não falamos. Mas hoje é o dia do apocalipse. Segundo alguns. Exatamente. Mais um tiro de meta para o Shevtsov bater ali. O cabeludo. O Ortigosa da equipe do Dinamo Minsky. Lança lá na frente. É o Davi Luiz aí. Para o Luiz Colômbia se lembrar do Davi Luiz. Faz uma casquinha por ali. E mais uma vez marca a falta para o Batyborizov. Que vem pelo setor esquerdo com o Wilson. Toca no meio com o Dragun. Rodando a bala o Batyborizov. Está faltando agora quatro minutinhos para terminar esta grande partida. A partida que vai dando a vitória para o time de branco. Para o Dinamo Minsky. Mais uma falta. Estou falando que vai ter gente expulso. Eu estou falando. É o Acopalices. É o Acopalices. Mais um amarelo. Agora para o... Essa foi feia, hein? Vergueixique. Ele entra e já toma o amarelo. Essa foi feia. Tão feio quanto o jogo do Belurão. Hoje está bonito, pô. Hoje está lindo de se ver. O estádio está legal, né? O jogo. O conteúdo é o que importa. E já bate, bate rápido a falta com o Yablons por ali. Ele faz a abertura no setor direito para o Moucan. O cruzamento vem. Que é que sobe. Toque de cabeça. Miserável. Para fora. Perde a chance de acabar com a aposta de Gustavo Paris e não faz. Ah, não. Eu desisto. Vem em mim. Vem em mim. Vem comigo. Me chama de Alanguiar e vem comigo para uma noite totalmente excelente. E o outro tem todo um carrinho. Ele ainda errou. Meu Deus do céu. Hoje... A informação privilegiada é verdade mesmo. É, rapaz. O cara perder esse gol aí não é normal. E agora a bola está com o Minsk. Pode ser um gol do Minsk agora. Kozlov. Ele chuta de fora da área. Bote. Pega o rebote. Defesaça do goleiro. E eu começo a acreditar na teoria. Porque não tem como perder esse gol na cara do goleiro. Isso é simplesmente impossível. Minha mãe de tênis faz um gol desse. E olha agora. E agora... Ele não compuz a bola. Ele perde a bola. Que coisa bizarra. E agora o Luiz Colômbia começa a elogiar os relatores. Eu acho que somos nós. Siga o relator. Vem pelo setor esquerdo descendo a equipe do Bate. Boris Alves sendo derrotada. Derrotada dentro de casa. Que vergonha para a mamãe, hein? Todo mundo triste com a derrota do Bate. Mas ainda é líder. Ainda é líder. Lançamento feito lá no comando de ataque. Pega o Dragun. Escorrega por ali o Ilunson. Faz abertura mais aqui no setor direito. De novo para ele. Paulão pegou. Toca um pouquinho mais atrás. Mas o Reino é um cruzamento bem dentro da área. O toque e a zaga corta. E sobra com o Ivan Bacar. Já recompõe a equipe do Dinomis para o contra-ataque. A zaga já corta. O jogo agora fica bastante aberto. É lá e cá. E Sacevich tem ela. Ele pode cruzar. Faz o cruzamento. Bate e é lateral, Arthur. O Paris falou do Paulão ali na ponta direita. Lembrei muito do dia que ele deu um drible da vaca no Edilson. Cachaça. Tocou para o Valdívia. Pouco pica. Fazer o gol contra o Corinthians. O jogo tem Edilson Cachaça e Paulão. Parece jogo de fim de ano, né? E Valdívia pouco tempo. Tábio, né? Uma informação ali que o ponto esquerda do bate-bolizório, o nosso amigo... Acho que ali na real não era do nosso ponto esquerdo. Era o Sacevich que estava na esquerda ali naquela hora. Ele tem que se preocupar um pouco com a sua calvície. Verdade. Vovô garoto, igual o Madson Martins. Mas o Madson Martins não tem calvície. Pelo menos a câmera não mostra, né? Talvez seja um ângulo positivo. Assim como o do Beto Carreiro. Cruzamento vem para dentro. O lançamento passa por todo mundo. É tiro de meta para o Dinamo Minsky. Colabore com a MFTB através do Superchat. Nos minutos finais você pode nos ajudar. Tem 500 pessoas assistindo a gente. Manda um Superchat e dê destaque ao seu comentário. E também se inscreva no nosso canal. São 2.460 inscritos agora. Mais 400... Mais 400? Não, né? Era o que eu queria. Mas mais 40 a gente chega em 2.500. Ajuda a nós. Se inscreva no nosso canal e apoie a MFTB. A bola fica ali nos pés do goleiro Xixicamp. Gabriel Santos perguntou se o Brasil é o país que mais tem Copas do Mundo. Sim. Vamos ver aqui. Aqui, o Tonga colocou que colocou o resultado de 2 a 0. Apostou 700 dólares. Quando estava 10.5, ganhou 7.350 dólares. E desce na esquerda. Bate Bonizov. Pode ser um dos últimos lance de ataque do jogo. Cruzamento vem. Bate. A bola passa. O que foi que aconteceu ali? Meu Deus do céu. Ele deve ter gelado agora. De um jeito. Procura-se Gustavo Parise. O coração parou agora. Estava agradecendo o Mr. Tonga. Não viu o lance. Quarto gol do bate. Mas vai pela linha quase lateral. Foi horrível. O lançamento agora vem de novo. Bate Bonizov e tenta. Nada acontece. A zaga corta. E afasta o perigo dali. Lateral. O advogado do diabo naquele lance. Que o desvio do zagueiro antes da bola chegar atrapalhou um pouco ele. Então tá bom. Aí o advogado do diabo, Gustavo Parise, entrem em contato através do Insta. Lançamento feito. De novo. O bate está desesperado por um gol. Cruzamento vem de novo. Pega o goleiro. Na verdade ele spawn. O rebote ainda é do bate Bonizov. Lá pelo setor esquerdo de ataque. Cruza de novo. Dentro da área toda a zaga paralisada ali faz o corte. E o contra-ataque é do Dinamo Minsky. Eu não tenho paz. Eu não tenho paz. Ivan Bacar está com ela. Vem conduzindo. Bate de fora. Sobe. Isolamento vertical. E o goleiro nem o tiro de meta consegue bater. Ô, Pais, eu queria que você falasse aí os comentários do Edus Gimbel. Eu queria que você falasse aí. Qual que é o idioma que o Edus Gimbel aqui está falando. E eu queria dizer também que o Kozlov, do equipe do Dinamo Minsky, já vou adiantar o meu voto melhor da partida. Está jogando muito cambiaço ali no meio de campo. Cambiaço e muito bom jogador. Ele é brabo. Olha o... Quase, mamãe. Meu Deus, o Léo teve um ABC do nada. Eu fui falar o nome do cara errado e eu te segurei para não falar. Aí eu... Deu uma... Deu uma paralisada. O Vinícius Guimarães pergunta. Gustavo Paris e é o Assef do Diabo? Cada só. Quem for na minha casa hoje vai encontrar o Eduardo Cunha e o Queiroz. Informação. Pode falar. A frase que ele falou é em Indonésio. E significa em quatro minutos você será o chefe. Entra o Borodin. Coloca o Brod. O Pofecho. Sai Bacar. Ivan Bacar, camisa 7, dando lugar ao 21. Borodin. Borodin, Borodin, Borodin. Alguém ligou para mim. E agora, cumprimentado pelo professor. Que vitória maravilhosa, hein, professor? Deu guim, professor. Lá pelo setor direito. Desce a equipe do Dinamo Minsky. Tenta o cruzamento. Bate em cima do Volkov. Ainda a bola está com os donos da vitória. Volkov tem ela. Vai segurar o resultado. Faltam 30 segundos para dar guim para Gustavo Parise. E agora, Zela. Lançamento feito. Ninguém está mais interessado em jogo. Vai acabar. Eu ia confessar que eu estou com uma pontinha que tomara que o Bate Borizov ou o Dinamo Minsky façam um gol para que quebre a boca do nosso amigo Tonga para ele não achar que o campeonato manipula. Exatamente. Caiu aqui tudo para mim, Madison. Mas está acabando. Espero que não saia gol. Vinha chegando a equipe do Bate. Já tira por ali toda a defesa do Dinamo Minsky. Juizão pode acabar a qualquer momento. Quando ele quiser. Lançamento feito dentro da área. Último lance da partida. Afasta o perigo da zaga. Sola por ali com a equipe do Bate Borizov. Cai. Pede falta. E o juiz dá. E o juiz dá. Ele com a falta no fim do jogo. Momento de emoção na MFTV. Será que dá? Estão pedindo pênalti. Cadê o VAR? Fake news. No desmeio. Tempo regulamentar esgotado. Tempo de acréscimo também esgotado. Agora pula pirata. Agora não passa nem Wi-Fi, Arthur Cartagena. Não passa nem Wi-Fi. Vamos ver o que vai acontecer. Será que... Foi pênalti, mano. Meu Deus. Foi muito pênalti. Que coisa é essa, senhor? Talvez seja manipulado. Talvez seja manipulado. Vamos ver a cobrança. Ok. Vamos ver como é que vai ser. Perna direita nela. Autorizado. Bate. Acabou a mamata. Vinte jogos na MFTV. Dois para o Dinamo Minsk. Eles apostaram no 2x0. Pelo semplante da equipe do Dinamo Minsk. Eles apostaram no 2x0. Zero para o bate, Borisov. Os gols foram do camiseta 71. Kozlov que deu até o passe para o primeiro gol do Shikavka. Dois para o Dinamo. Zero para o bate. Torcida feliz, Arthur Cartagena. Feliz e foi um assalto esse final de jogo. Era para ter sido pênalti. O cara ainda bateu a falta como se fosse uma cavadinha. Foi uma coisa ridícula. Então, talvez... Ok. Eu admito que talvez tenha sido manipulado esse jogo. Não teve cartão vermelho. Então, bem estranho. Acabou a mamata. Arthur Cartagena e Paris, que agora está milionário. Estou com mais 4,66 na minha conta. Tem mais que dá dois jogos dar certo aqui. E eu queria dizer, o Vinícius perguntou se eu estava com cagaço. Sim, eu estava com cagaço. Você teve a torcida do bate que segue aplaudindo a equipe. Talvez todo mundo sabia o resultado. E o Vinícius, agora todo mundo. Dali, Vinícius, Dali, Vinícius. Chupa o bate-Borizov. A galera ensandecida na Arena Borizov. 2 a 0, Arthur Cartagena. Vamos com as interações finais com a galera nas redes sociais, Parise. O Nordestinado falando que perdi. Coloquei 15 gols ou mais. É um pouco complicado. Dado 15 gols na partida. Sem escanteios na partida. Sem escanteios na partida. Não vai dar, viu, Nordestinado. O Eduardo Moraes. Obrigado, Vinícius. Ganhei 50 centavos. Eu vou chamar o Sr. Tonga depois na DM para perguntar o contato do cara da William Hill para mim. O monitoramento Starman. Fiquei com um pouco de medo esse nome, hein. Coloquei 20 reais. O Ivanor Batista. Esse jogo foi Gak News. Acho que ele quis dizer fake news. Foi um sonho que eu tive. O Alviz falando. Ah, mas que saudade. Quando o Bate jogava com vontade. O Cleiton dizendo. Foi jogo roubado. O Lucas Gervásio dizendo. Bate só fazendo um chuveirinho. Não mereceu ganhar. Felipe Figueiredo ainda puxando a treta com o colombiano. Acho que é isso. Temos muitas interações aqui. O Alisson Reck também falando que o estádio estava mais cheio que a Vila Capanema do Paranaclube. Bom, eu tenho um argumento. Se colombiano fosse bom, não tinha uma música do Gustavo Mioto chamada Colombiana. Então, por gentileza, está encerrada a discussão. Você não gosta de Gustavo Mioto ou não? Vamos terminar a transmissão sem esse debate. Não tem nem como. A gravação é boa, mas ouvindo ao vivo...